Música Muito bom dia, sexta-feira 28 de fevereiro de 2020, o último dia útil desse mês de fevereiro. Bom dia, Beto Guidini. Bom dia, Tiago. Bom dia aos telespectadores da Conecta Mais Web TV. E hoje, sexta-feira 28 de fevereiro de 2020, hoje, sabe que dia é? É o dia da ressaca. Hoje é o dia da ressaca? Dia da ressaca. Mas não devia ser quarta-feira? Pois é, devia ser pelo menos segunda, né? É. E a previsão do tempo para hoje vai ter dia de sol com poucas nuvens. A temperatura agora é 16 graus aqui em Nova Prata. E a máxima chegando aos 25 graus. E vamos às manchetes de hoje. Agora, 7 horas e 38 minutos. Crash Day no mercado financeiro. Wall Street caminha para a pior semana desde 2008. Coronavírus faz empresas multinacionais perderem 118 bilhões de dólares até agora. Coronavírus pode impactar no crescimento global e também na economia brasileira, diz secretário do Tesouro. Porque o número de casos suspeitos no Brasil subiu 1.500% em 24 horas. Farmácias de São Paulo já têm ausência de álcool gel e máscaras de proteção. Bolsonaro reclama do Congresso e do Judiciário na sua live, mas diz que vai afinar a viola com os demais poderes. Segundo analistas, Bolsonaro se enfraquece ao criar tensões entre os poderes. Disparo de vídeo por parte do presidente Bolsonaro pode chegar ao Supremo Tribunal Federal. Não existe isso de intervenção militar, diz ministro da Defesa. Anistia Internacional declara que o primeiro ano do governo Bolsonaro retrocedeu nas políticas referentes aos direitos humanos do Brasil. Governo Federal estuda prorrogar a presença de tropas no Ceará. Vale afirma que tem aproximadamente 295 mil toneladas de minério de ferro em navio encalhado na costa do Maranhão. Balanço D'Ambev decepciona. Rio Branco, no Acre e Fortaleza, no Ceará, acordou hoje com dois novos milionários. Morre o técnico Valdir Espinosa aos 72 anos. Os grenais da Libertadores da América serão em março e abril. Caminhoneiros autônomos do Rio Grande do Sul se posicionam contra alteração na tarifa de pedágios. Governo do Estado do Rio Grande do Sul começa o pagamento da Folha de Fevereiro nesta sexta-feira. Tentativa de homicídio registrado aqui em Nova Prata. Prefeitura de Paraí atua no combate à falta d'água. Municípios da Serra se preparam para cuidados com relação ao coronavírus. Estado certifica empresas que colaboram com a segurança pública em Passo Fundo e região. Facebook bane anúncio que promete cura do coronavírus. Crianças morrem congeladas tentando fugir dos ataques na Síria. Banco Mundial lança fundo para auxílio de países em conflito. Na Venezuela, o parlamento autoriza Juan Guaidó a criar fundo com as contas congeladas do país nos Estados Unidos. Economia americana cresce 2,3% em 2019. E a última notícia de destaque desta sexta-feira é que Ozzy, cantor de rock, declara que não sabe como chegou aos 71 anos de idade. E começamos com o Ibovespa fecha em queda de 2,6% em dia de baixa recorde nas bolsas dos Estados Unidos com coronavírus. E o dólar vai a R$ 4,47. E o mercado continuou repercutindo os temores em torno do avanço do vírus que surgiu na China. Muito bem, muito bom dia, caro telespectador. Os destaques de hoje começam pela economia, uma vez que as bolsas tiveram mais um dia de fortes quedas e isso trará uma repercussão medonha nos próximos dias, seja no cenário interno ou no cenário externo. Estamos aí, Beto, chegando próximos aos patamares da grande crise de 2008, a primeira que afetou os mercados financeiros de uma forma mais efetiva no começo desse século e agora, no princípio do ano de 2020, por conta da epidemia do coronavírus, as bolsas sofrem novamente duras quedas e a moeda americana vem se valorizando cada vez mais aqui no Brasil. Para você ter uma ideia, a Ibovespa fechou em queda de 2,59, o equivalente a 105,239 mil pontos e o valor negociado no dia de ontem foi de R$ 39,4 bilhões. O dólar comercial teve alta de 0,69% e saiu sendo negociado a R$ 4,47, isso na bolsa. Mas o dólar vendido a turistas na casa de câmbio já passa dos R$ 4,50, conforme informação do portal Reuters que você tem na tela. Inclusive, um porta-voz do Fundo Monetário Internacional disserá mais cedo que o coronavírus claramente terá um impacto no crescimento econômico global e o FMI provavelmente reduzirá sua previsão de crescimento como resultado. E a Dow Jones, a bolsa de Nova Iorque, sofre maior queda em pontos da história. A ESP 500 entra em correção por temor de coronavírus. Informação que vem dos Estados Unidos, porque lá a queda das bolsas foi ainda mais acentuada no dia de ontem. A Dow Jones, que é um dos principais índices ao lado do Nasdaq e do Wall Street, acabou fechando na sua maior queda histórica. E o S&P 500, que são índices de, enfim, correção e de indexação econômica, passa por correção, o que avalia aí todos os demais índices que estão constantes na bolsa. Nosso telespectador, existe uma série de cálculos e fórmulas em torno das expectativas e dos índices financeiros dos papéis negociados nas bolsas. E o S&P 500 é um desses índices que confere esses números de indexação e quando ele é corrigido, todos os números da bolsa acabam se alterando. Vamos dizer, Beto, que seja uma fórmula ali para indexar os demais números. Esse tipo de situação começou a ocorrer na quarta-feira e ontem se acentuou ainda mais e hoje se espera um dia ainda mais cabuloso no mercado financeiro. E é por isso que o seu Conecta News de hoje começa falando das notícias das finanças que com certeza não chegarão no Brasil como uma marolinha, como foi dito tempo atrás. Porque caiu 10 pontos, né, Dow Jones, é uma queda muito forte. E o coronavírus faz empresas perderem bilhões em valor de mercado por redução de previsão de lucro. Juntas, empresas perderam mais de 118 bilhões de dólares em valor. Muito bem, essa informação vinculada pelo portal Infomoney, como você tem na tela, se refere a multinacionais estrangeiras como a Microsoft, a Apple, a Coca-Cola, enfim, empresas de referência no Mastercard, Royal Caribbean, vamos ver o que mais temos aqui, United Airlines, ou seja, são empresas multinacionais, muitas delas, e a maioria, claro, das que foram citadas aqui, são sediadas nos Estados Unidos e acumularam aí, desde o começo da crise do coronavírus, há pouco mais de 30 dias, perdas superiores a 118 bilhões de dólares. Isso no mercado externo, a gente ainda não tem um número exato e não sabe ainda como essa situação chegará no Brasil, mas essas são as previsões que vêm de fora, o que tem que enaltecer e fortalecer as opiniões acerca do nosso fortalecimento interno para encarar a onda financeira que virá de fora e que certamente vai impactar nos nossos mercados. E mesmo assim já está impactando, né, porque a ação da Gol cai 22% em dois dias. A Vale e a Petrobras estendem perdas com commodities. Muito bem, o que eu ia comentar, Beto, é que na verdade a gente assiste nos dias de hoje, como nós trabalhamos aí na montagem das informações, das notícias que a gente passa para você ao longo do dia, elas são capturadas aí por mais de 10 portais da internet, que a gente vasculha, faz uma análise minuciosa para trazer para você o resumo dessas informações. E o que a gente vem acompanhando é como se desenha, Beto, uma crise financeira muito séria de nível internacional no dia a dia, no presente momento. Quando aconteceu em 2008, foi exatamente dessa forma, as notícias começaram a se vincular e elas vêm ganhando força, assim como esse caso do coronavírus. Anote aí no final do ano, na retrospectiva 2020, esse período de fevereiro, entre fevereiro e março, será marcado pela forte recessão das bolsas de valores e com certeza vai afetar o restante do ano no desempenho do mercado internacional com reflexos internos e é por isso que a gente reitera para você essa informação. Ações da Gol, 22%, por que elas caem, Beto? Porque é uma companhia aérea e em função da epidemia do coronavírus, todas as companhias aéreas foram desvalorizadas porque o número de viagens irá diminuir. Vale e Petrobras, com as exportações de suas commodities, que vamos dizer assim, caro telespectador, são produtos da cadeia primária, produtos, vamos dizer assim, brutos como o minério de ferro, o petróleo cru, que o Brasil vende muito, ou seja, produtos que são diretamente extraídos e exportados sem o devido beneficiamento tecnológico, palavras e sílabas de trava-línguas. O que acontece com esses produtos? Muitos deles são encaminhados diretamente para a China. O que está acontecendo lá é que o mercado chinês está parado no momento e quem depende das vendas diárias para o mercado chinês, assim como das compras, está tendo as suas atividades cessadas porque a República Popular da China encontra-se parada a nível de faturamento e funcionamento industrial por conta da infestação do coronavírus. E porque pesquisa com cerca de 80 fundos de ações e multimercados mostra que perdas de ontem chegaram a 9%. Muito bem, informação importantíssima para você, telespectador, que detém investimentos ou que o pretende fazê-los. Nós comentávamos no início do mês que a baixa da taxa de juros da Selic deixava a poupança menos atrativa aos seus investimentos porque ela não renderia em função da baixa dos juros. Nesse sentido, os fundos multimercados, que são carteiras de investimentos compostas por vários segmentos, ou seja, um mesmo fundo pode abrigar diversas ações, desde, por exemplo, ações da Vale, ações da Petrobras, ações da Oi, enfim. Se você me entendeu, são vários segmentos de negócios em que você aplica o seu dinheiro para diversificar e deixá-lo mais seguro, por assim dizer. O que ocorre nesse sentido, quando temos uma notícia dessas do portal Infomoney, é que 80 fundos multimercados constataram quedas desde o começo da crise do coronavírus e esses valores chegam a 9%. Ou seja, Beto, nós temos uma desvalorização desses papéis que são tidos como os mais seguros do ponto de vista de investimento no mercado financeiro com quebras aí de 9%. Ou seja, se a poupança já não estava atrativa pela taxa de juros, agora, em função do cenário internacional, os fundos multimercados acabam sendo desvalorizados de uma maneira aí bastante expressiva. Ou seja, o que era um porto seguro ou uma tentativa de busca de investimento acaba sofrendo uma forte desvalorização por conta desse cenário anômalo vindo do exterior. O que denuncia também, caro telespectador, a fragilidade do mercado em si no mundo inteiro. Um vírus acabou... Pegando todo mundo de surpresa nessa história. ...avalando a economia mundial. Essa é a verdade, caro telespectador, nesse 28 de fevereiro desse ano, bissexto. Bissexto. E o governo ainda avalia efeitos do coronavírus para o PIB do Brasil em 2020, diz Mansueto, secretário do Tesouro Nacional. Muito bem, informação do portal Reuters, que o governo brasileiro ainda está avaliando. Imagina, nós já temos as nossas próprias crises internas aqui, nossas instabilidades, e agora teremos que contar com mais essa saraivada, essa paulada que vai vir de fora por conta do coronavírus Tesouro Nacional. Está de olho nessa situação e ainda não tem uma posição. E o coronavírus também, Beto, pode impactar no crescimento do Brasil. Essa é a afirmação aí vinda no dia de ontem, segundo a Folha de São Paulo, também do secretário do Tesouro Nacional. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Na sequência, a cobertura do primeiro caso do coronavírus e dos desdobramentos no Brasil. Agora, 7 horas e 52 minutos, temperatura, 16 graus aqui em Nova Prata. E o câmbio, então, o dólar fechando a R$ 4,47. O euro a R$ 4,93. A libra, R$ 5,78. A Ibovespa com queda de 2,58%. Na Bolsa de Cereais, a soja, R$ 72,75 a saca. E o milho, R$ 44,50 a saca. Já a rouba do boi, R$ 186,87 a máxima. E o mínimo, R$ 180,00. E a rouba da vaca, R$ 178,00. E o mínimo, R$ 167,00. Conecta News. Conecta mais o FDV. Conectando você. A Dilnet TV. Programação para assistir com toda a família. Infantil, esportes, documentários, jornalismo 24 horas. E muito mais canais para aprender, curtir e se divertir. A Dilnet Telecom. Fibra ótica, telefonia fixa e TV. Contrate já pelo 103.55. Ou acesse nosso website, www.adilnet.com.br. Bedim, desde 1986, a loja para toda a família. No centro de Nova Bassano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Jum Sushi Bar e Delivery Bufê livre, alquilo, alacarte e omakassê, de terça a sábado Bufê com mais de 40 tipos de sushis, grelhados, risotos, comidas orientais, saladas e os melhores mousses Jum Sushi Bar e Delivery, o melhor bifê de sushi da região Do you know Prime Language? A Prime Language oferece amplos espaços para o ensino de idiomas, laboratório multimídia, sala de atividades lúdicas para crianças e ambientes adequados para jovens e adultos Sabia você ter experiência do mundo? Prime Language Prof A Prime se empenha de oferir um ensinamento eficaz a sua estudante Vamos reunir na Prime, até lá Luniarte Móveis Sob Medida Projeto Fabricação e Instalação Com um orçamento na medida pra você Fale direto com o Cúnico Fone 3273 1505 Luniarte Móveis Sob Medida Em Nova Baçano Muito bom dia Retornando aos nossos estúdios O Conecta News A sua central de notícias Lembrando ao nosso telespectador Que de segunda a sexta-feira A partir das sete e meia da manhã Estamos disponíveis no nosso canal No Youtube Na nossa live do Facebook No Instagram E também na homepage da Conecta Mais Somos um programa de informação e jornalismo Que faz a análise da política Da economia Das principais notícias da região do Estado do Brasil E também os marcos internacionais Todos os principais portais de agências de notícias e informações Resumidos na sua manhã Ao vivo E à sua disposição Com muita interatividade Nossos canais estão abertos Mande o seu recado Bom dia, Beto Guidini Bom dia, Tiago Agora sete horas Cinquenta e sete minutos Temperatura dezesseis graus Aqui em Nova Prata E não há motivos para pânico Por coronavírus no Brasil Dizem especialistas Autoridades vêm agindo de maneira adequada E condições climáticas no país Diminuem chances de propagação rápida do vírus Avaliam pesquisadores e médicos Intensificar práticas de higiene É o mais indicado Muito bem, informação do portal Deutsche Well Agência de notícias alemã Sediada no Brasil Que informa através de especialistas Da Universidade Federal do Rio de Janeiro E da Universidade Federal de Minas Gerais Que o coronavírus é uma doença nova Chegando em um país novo Numa zona tropical Que ainda não teve interatividade Com esse tipo de situação E que não é motivo para um pânico desencadeado Até porque Beto, a taxa de mortalidade do coronavírus É relativamente baixa em comparação aos casos O que deve-se dizer também para o telespectador Que ele é uma variante do vírus da gripe Na verdade Temos uma nova gripe E assim como foram em outras passagens Como H1N1 SARS Essas epidemias vêm Acontecem Atingem um pico E depois acabam passando Porque em relativo tempo Acaba sendo desenvolvido medicamentos E métodos Para combatê-las É dessa forma que foi Nas epidemias anteriores O que diferencia essa É o volume de casos E a abrangência das situações Então os especialistas afirmam Que não há motivo para pânico Não estamos diante De um caso de varíola Ou de gripe espanhola Por exemplo Que dizimou grandes parcelas das populações A gente vive no século XXI E graças à modernidade A indústria farmacêutica Consegue correr rápido Nessas horas Para desenvolver os métodos E antídotos Então Apesar do pânico gerado Nos mercados O que é um reflexo direto Da paralisação das atividades chinesas Nós devemos manter a calma Porque talvez não seja o fim do mundo E no Brasil tem 132 casos Suspeitos de coronavírus E também o número deve aumentar Diz o Ministério da Saúde Essa situação Conforme informação Do portal Reuters Acontece Por conta de que Até então Nós não tínhamos Nenhum caso confirmado E a situação Se desenrolou Dessa forma A partir da confirmação De um paciente Vindo da Itália E a partir também Da situação Italiana Que não se tinha Nenhum caso confirmado E do dia para o outro Apareceu aí Uma verdadeira quantia Significativa de casos Então É por isso que agora Todas as questões Estão sendo Monitoradas Por assim dizer Porque aqui O número De coronavírus Porque o número De casos suspeitos No Brasil Cresceu 1500% Em 24 horas Exatamente Informação Do portal BBC Por que Que os nossos Casos dispararam Em 24 horas Por conta Da situação Que veio Externa Nós noticiávamos Até na semana Passada Que os casos Haviam Diminuído Mas agora A gente tem Duas variantes Né Beto Nessa situação A primeira O tráfego De pessoas Que foram E retornaram Da Europa O tráfego De europeus Que vieram A Brasil Por conta Do carnaval E a mudança No status Do tratamento Da doença Uma vez Aí que a partir Da quinta-feira A partir de ontem A gente acabou Aí anunciando Que 40 países Anunciaram Que a epidemia Se espalhou Então é por isso Que agora Os protocolos Redobram Seus cuidados E o número De casos Suspeitos É tratado Com muito Mais Critério E a Organização Mundial Da Saúde Lamenta A chegada De coronavírus Na América do Sul Mas confia Em histórico Do Brasil Em lidar Com epidemias Muito bem Vejam só O voto De confiança Depositado Pela Organização Mundial Da Saúde Nos parâmetros De controle Brasileiro O Brasil É reconhecido Internacionalmente Essa é uma informação Do portal Reuters Pelo controle De outros casos Como dengue Febre amarela Chikungunya E outras doenças Que a gente teve aqui Muitas delas transmitidas Por parasitas Como mosquitos Apesar desses casos Ocorrerem O Brasil tem uma tradição Em conseguir Mantê-los Dentro De uma zona De normalidade Porque são doenças Tropicais Por assim dizer Elas atacam Outros lugares Do mundo Também E a OMS Confia no perfil Brasileiro E do sistema De saúde Para conter Esse avanço E devemos dizer Beto Que sim As autoridades De saúde brasileira Por hora Estão bem equiparadas Estão bem preparadas No acompanhamento Dessa situação Um exemplo Citado na última Entrevista Do ministro da saúde Ministro Mandetta É que o hospital De clínicas De Porto Alegre Está passando Por uma grande Ampliação E vai receber Entre os meses De março E abril Aproximadamente 150 leitos De uma reforma De mais de 500 milhões De reais Que está voltado Para atender Possíveis casos Que venham A ocorrer No inverno No inverno gaúcho Que se aproxima E um dia Caso suspeitos De coronavírus Sobem De 11 Para 85 Em São Paulo É isso mesmo Os critérios mudaram O cuidado Foi redobrado Foi redobrado Informação Do portal UOL Que você tem Na tela Por conta Da situação Europeia Uma vez Até semana Passada Os monitoramentos Aconteciam Aconteciam de forma Os estoques Dos produtos Já haviam Diminuído Durante Os primeiros Casos Suspeitos De coronavírus No Brasil Informação Do portal Últimas Notícias Do IG E como você tem Na tela As farmácias Aí tiveram Uma escassez Por assim dizer De mantimentos Vinculados A álcool gel E máscaras De proteção O que é uma corrida Agora A gente tem que ressaltar Que esses dois produtos Auxiliam Mas eles não evitam Muitas vezes A contaminação E que não se dê Nenhuma corrida Desenfreada Não precisa Estocar Talvez Várias caixas Em casa De máscara Cada um depende Da sua necessidade Lembrando que Muitas máscaras São descartáveis Então Fica aí A dica Para você Antes de sair Comprando desenfreadamente Se informe um pouquinho Veja os modelos Das máscaras Elas variam Para comprar O modelo certo E não gerar Nenhum tipo De corrida Por máscaras De oxigênio Inclusive Após o coronavírus O governo De São Paulo Quer antecipar A campanha De vacinação Contra a gripe Para o início De março Agora Exatamente A campanha Da gripe Que sempre Era realizada Informação Do G1 Você tem Na tela Ela era Realizada A partir da metade Para o final Do mês De abril De abril E será Antecipada Para a segunda Quinzena Do mês De março É a vacina Contra o H1N1 Que tradicionalmente Todos os anos É oferecida Principalmente A população Mais vulnerável Que são as crianças E os idosos Então informe-se Assim como São Paulo Na próxima semana A gente deve ter Aí a ação Voltada em demais Estados Que deverão Antecipar A campanha Da H1N1 Porque o coronavírus Também É um variante Desse tipo De doença Que é a gripe E está falando Antes sobre máscaras As máscaras Não previnem Contágio Do novo coronavírus Mas ajudam A reter A transmissão Representantes Das entidades Explicaram Que a prevenção É similar Às medidas Contra a gripe Como Higienização Constante Das mãos Muito bem O que nós Vinhamos falando Informação Do correio Do povo Antes de comprar Muitas máscaras Oriente-se No Youtube Temos várias Informações Vários modelos Tem o modelo N95 Enfim Que vão Aí trazendo Essas informações Informação De última hora Recebida Agora Pela rádio CBN Beto E também A respeito Do coronavírus É que mais Três países Noticiaram Agora pela manhã Confirmação De casos É o país De Gales A Nova Zelândia E a Bielorrússia Aumentando Aí o índice De contaminação Para Praticamente Todos os Continentes Do mundo Agora já Contam Com casos De Coronavírus E Através de São Paulo Também o Ministério da Saúde Agora resolveu Que antecipará Campanha De vacinação Contra a gripe A ação Deverá ter início Em 23 de março E não em abril Como inicialmente Planejado Exatamente Informação Também no Correio do Povo Aí noticiando A antecipação Do Da campanha De vacinação Da gripe H1N1 E vamos para a política Já vamos para a política E vamos para a política Quais foram As Vamos dizer assim As pérolas Do dia de ontem Que amanheceu Brasília Sob chuva de meteoros Após o vídeo Do presidente Bolsonaro Pois é Bolsonaro nega Que episódio de vídeo Compartilhado Atrapalhe relação Com o Congresso Na sua tradicional Live de quinta-feira E aí você tem Informação da agência Britânica Reuters Na Tradicional live De quinta-feira O presidente Jair Bolsonaro Com seu jeito Descontraído Descontraído De ser Aí acabou Vamos dizer Apaziguando As relações E com seu jeito Peculiar Disse que A compartilhamento Do vídeo Ou não Não acaba Atrapalhando As relações Com o Congresso E que era apenas Uma matéria Repassada Adiante De cunho De comunicação Pessoal Com os seus Contatos A impressão Que a gente dá Quando acompanha A live Porque não é Só Caro telespectador Ver o que os portais De informação Apesar deles Serem mais de dez Que a gente procura Trazer as opiniões Diversas Para você Aqui Mas também Acompanhar As lives Do presidente No facebook Ele sempre É muito Descontraído E ao mesmo tempo Parece que Ele não Se preocupa Muito com Esse tipo De situação Vamos dizer Até certa parte A palavra Que a gente tem Aqui na nossa Região É bem bonachão Por assim dizer Claro que isso gera Consequências institucionais Talvez ele não tenha A devida intenção De causá-las Como ele deixa Transparecer Mas o caso É que elas ocorrem E também Bolsonaro reclama De congresso E judiciário Mas fala Em afinar Viola Com demais Poderes O presidente Jair Bolsonaro Usou Sua transmissão Semanal Em uma rede Social Para reclamar Que o congresso Não coloca Em pauta Projetos De autoria Do governo E que o judiciário Toma decisões Contrárias A medidas Adotadas Por sua gestão Mas defendeu Afinar a viola Com os demais Chefes De poderes Muito bem Era isso que eu ia comentando As reclamações dele A respeito do parlamento Ou do judiciário Se vinculam Basicamente Sobre pautas Que o governo enviou E projetos de lei Que o governo enviou Que não foram colocadas Em votação Como por exemplo A medida provisória Que permitia o uso Da carteira estudantil digital Que não foi votada E acabou vencendo E esse benefício Que era um benefício Gratuito Aos estudantes Acabou Perdendo A sua eficácia E agora Para você ter A sua carteira De estudante Tem que desembolsar Aproximadamente 30 reais E encaminhar Um pedido dela Física Como era feito Anteriormente Ou seja Uma medida provisória Uma tentativa Que o presidente Teve E que o Palácio do Planalto Fez De viabilizar Um serviço Gratuito Tinha duração De seis meses Porque essa é a vigência Em tese de lei De uma medida provisória Não foi votada Pelo Congresso Não virou lei Acabou perdendo A eficácia Esse é um exemplo Que ele coloca No âmbito do judiciário Ele cita Por exemplo Quando o Palácio do Planalto Tenta efetivar Alguma mudança Alguma situação Como foi a nomeação Do presidente Da Fundação Palmares Muitas vezes O judiciário Acaba negando Esse tipo De seguimento De acordo Com as decisões Fundamentadas Ele diz Que não questiona Essas decisões Porque respeita As regras do jogo Essas foram as palavras dele Que são as questões Vinculadas A A Aos freios E contrapesos Da democracia O que ele deu A transparecer Nesse último Nessa última live É que ele tem Noção Do equilíbrio De poderes Ao mesmo tempo Que em uma comparação E metáfora Ele diz Que vai Afinar A viola Né Beto Com os poderes Com os poderes Como por exemplo Se o sistema democrático Fosse um trio De violas mineiras Cada um tocando A sua devida nota Para que todos Tenham uma harmonia No conjunto Essa foi a impressão Que ele transpareceu Na live E diga-se De passagem Deu uma acalmada Nos ânimos Por hora Vamos torcer Que essas declarações Cessem E que esse trio De violas Possa tocar Mais harmonicamente A partir do mês de março Mas ao mesmo tempo Deputados E youtubers Bolsonaristas E com o PT E acusam o congresso De armar golpe Contra o presidente O problema Desse tipo De situação Conforme a informação Do portal BBC News Caro telespectador É que ele acaba Acalorando O cenário De divisão Interna Do país Entre esquerda E direita Essa é uma tecla Que a gente bate Não devemos ir Nem para a esquerda E nem para a direita O Brasil precisa ir Para a frente E aí o que acaba Acontecendo É que a gente tem Muitas manifestações Extremistas Pela internet Ela que dá voz A todos Então correntes Ontem De passagem Pelas redes sociais Seja por WhatsApp Por Facebook Ou por Instagram De partidários Bolsonaristas Acabavam Tentando denunciar Uma tentativa De golpe Do parlamento Contra o presidente O que de fato A gente não vem Acompanhando Mas são manifestações Que se extremam A partir das opiniões Presidenciais Nem todos Possuem a temperância De aguardar O acontecimento Dos fatos E de analisá-los De forma fria E todo mundo Parte para uma Verdadeira Guerra moral De troca de acusações Na internet Ao contrário Do que foi solicitado Pelo Papa Francisco No dia de ontem E acaba gerando Indisposições Discussões Vulgaridades Muitas amizades Desfeitas Por conta De opiniões Partidárias Isso em nada Engrandece A situação Da nação Não resolve Os nossos problemas E lembrando O telespectador Que temos um problema Sério Vindo de fora Das fronteiras Do Brasil O que precisa Manter A nação Unida Nesse momento Para encarar Esse tipo De situação Nós vamos Para um rápido Intervalo comercial Na sequência Mais Situações Vindas do Palácio Do Planalto Do Legislativo E do Judiciário Nos comentários Políticos Do Conecta News Dessa sexta-feira Isso Continuamos logo a mais Com notícias Do Bolsonaro Agora Oito horas Quatorze minutos Dezesseis graus Aqui em Nova Prata Conecta News Na Conecta Mais Web TV Conectando Você A Dilnet TV Programação para assistir Com toda a família Infantil Esportes Documentários Jornalismo Vinte e quatro horas E muito mais canais Para aprender Curtir e se divertir A Dilnet Telecom Fibra ótica Telefonia fixa E TV Contrate já Pelo cento e três cinco cinco Ou acesse nosso website www.adilnet.com.br 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 Bedim Desde mil novecentos e oitenta e seis A loja para toda a família No centro de Nova Bassano Dona A loja para toda a família Jum Sushi Bar e Delivery Buffet Livre, Alquilo, Alacarte e Omacassé, de terça a sábado Buffet com mais de 40 tipos de sushis, grelhados, risotos, comidas orientais, saladas e os melhores musses Jum Sushi Bar e Delivery, o melhor bufê de sushi da região Do you know Prime Language? Ubicada em el centro de la ciudad de Nova Prata, Prime Language, com 30 años de experiencia, desarrolla las múltiples habilidades de sus alumnos con resultados comprobados A Prime Language oferece amplos espaços para o ensino de idiomas, laboratório multimídia, sala de atividades lúdicas para crianças e ambientes adequados para jovens e adultos Sabia você ter experiência do mundo? Prime Language Profet A Prime se empenha em oferir um ensinamento eficaz a sua estudante Vamos reunir na Prime, até lá Luniarte Móveis Sob Medida Projeto Fabricação e Instalação Com um orçamento na medida pra você Fale direto com o Cúnico Fone 3273-1505 Luniarte Móveis Sob Medida Em Nova Baçano Bom dia caro telespectador do Conecta News Que está aí acompanhando as principais informações e notícias Nessa manhã do dia 28 de fevereiro de 2020 Siga-nos no Instagram, acompanha-nos a nossa live no Facebook Fique por dentro e assine o nosso canal no YouTube São as nossas ferramentas de interatividade à sua inteira disposição nessa manhã Conecta News é a sua central de notícias Que começa de segunda a sexta ao vivo a partir das 7h30 da manhã Com as principais informações da política, da economia, do Brasil, do Estado, da região e do mundo Aproveitando pra mandar um abraço pros nossos telespectadores Que nos acompanham O Heitor Picolotto, lá de Casca Hoje feriado municipal em Casca Aniversário da cidade Aniversário da cidade Um abraço pra todos os casquenses E pro Heitor que mandou o seu recado aqui E também tem o pessoal do Clube de Mães Da Comunidade do Retiro Que está na praia de Arroio do Sal Veja bem, senhoras foram tirar uns dias de veraneio, por assim dizer, lá em Areias Brancas E muitas delas aí conectadas conosco Um abraço pra todas as senhoras que estão aproveitando a praia lá em Areias Brancas E informadas com o Conecta News Agora 8 horas 20 minutos, temperatura 16 graus aqui em Nova Prata E por que analistas dizem que Bolsonaro se enfraquece ao criar tensão recorrente entre os poderes? Muito bem, informação e análise do portal BBC Brasil Outra agência britânica de notícias que usamos para formatar a pauta do Conecta News É um constante morde e assopra Essa é a definição rápida que a BBC dá Porque Bolsonaro muitas vezes dá o tapa e depois dá o beijo Ele dá a paulada e depois passa a mão, por assim dizer Isso já foi um modus operandi identificado em outras situações e ocorrências Que acabaram acontecendo em episódios passados O último deles nessa semana O problema de tudo isso é que vai enfraquecendo a posição do presidente Como mandatário e o seu poder de legitimidade, por assim dizer Junto ao legislativo e o judiciário Que vai descredenciando as palavras que ele dá Porque hoje ele fala uma coisa, amanhã ele pede desculpa Então isso não é um bom sinal Tido aí pelos especialistas da área política Conforme o portal BBC Inclusive o Bolsonaro ataca Congresso e diz que vídeo que divulgou Ele é de 2015 Exatamente, outra justificativa que o presidente apresentou É que o vídeo trazido é do ano de 2015 Isso também gerou uma outra polêmica Porque logo após a Folha de São Paulo Através dos seus acessos e fontes Conseguiu a divulgação de que o vídeo é dessa semana mesmo Então acaba ficando um disque-disque entre o Palácio do Planalto Presidente da República e a mídia nacional e internacional A gente acompanha isso aqui sempre prezando e opinando pelo consenso entre todas as partes Porque o Brasil tem que ir para frente Inclusive a repercussão do vídeo, né? Que o disparo do vídeo por Bolsonaro pode chegar ao Supremo Diz o ministro do STF, Luiz Fux Muito bem, o ministro Luiz Fux Que tem uma postura bastante conservadora dentro da Corte A gente mencionou que esse questionamento Se for feito ao Supremo Vai ter a palavra dele no momento do voto Se isso for instalado Ou seja, se algum procedimento for instalado A opinião dele virá em sentido de julgamento Mas, vamos dizer, isso não caiu bem Muitas manifestações por parte de ministros do STF A gente teve o Décano, o ministro mais antigo, Celso de Mello Se manifestando, o presidente Dias Toffoli Gilmar Mendes falou também E agora Luiz Fux se manifesta Acerca dessa circunstância Que, em outras palavras Ficou um problema um pouco sério Porque atacou o sistema democrático E continuando com a família Bolsonaro Casos contra Eduardo Bolsonaro no Conselho de Ética Serão teste do Congresso Sobre limite aos Bolsonaros A família presidencial é campeã De representações no órgão Conhecido pelo baixo índice de punições aplicadas É, agora a gente vai acompanhar um termômetro Para ver quem que mede forças Entre família Bolsonaro e o Congresso Nacional No órgão, tanto Flávio quanto Eduardo Um senador e outro deputado federal Colecionam o mais extenso rol de reclamações Nos órgãos por partes de colegas E agora o Conselho de Ética Vai dar o seu sinal à sociedade Se de fato irá puni-los Ou abrandar suas penas Conforme a informação da Folha de São Paulo Essa é a situação que o Conselho de Ética se põe Se o Parlamento mostrará força Contra a manifestação dos Bolsonaros Ou se acalmará com panos quentes E os partidos da direita e do centro Formam um novo bloco Com quase 70% da Câmara Muito bem Essa também é uma informação política importante Passado pelo portal UOL Na página Congresso em Foco Que houve aí uma formação De um bloco de 14 partidos E com 351 parlamentares Ou seja, quase 70% da Câmara De deputados Que irá praticamente conduzir O andamento dos trabalhos E que pode aprovar ou não sozinha Ou seja, Beto, temos uma posição de centro Não está nem à esquerda É que com essa nova aliança Da direita com o centro Pode decidir todas as votações da Câmara Exatamente Então a gente tem um posicionamento À direita e ao centro Que tende a levar aí As situações dentro da Câmara Dos deputados nos próximos projetos Lembrando a todos que são um pouco extremados Que temos cinco posições Vamos dizer assim Ideológicas dentro de uma Câmara Dentro de um Parlamento É a extrema esquerda À esquerda O centro À direita E à extrema direita Vamos dizer que isso seja Um termômetro de cinco posições Nós estamos aí No meio E um pouco mais voltados Para o lado da direita O que tende a deixar A situação um pouco mais equilibrada Ou seja, os extremos Não estão no comando Da relação parlamentar Conforme a informação do portal UOL E falamos em partidos Desde o roubimento com Bolsonaro O PSL perde em média 66 filiados por dia Muito bem O partido que levou Jair Bolsonaro A presidência da República O PSL Após o presidente deixar E lembramos que o presidente Atualmente não tem um partido político Esse também é uma coisa inédita Na história do Brasil E da nossa recente democracia Ele ainda não tem filiação partidária nenhuma Porque rompeu Do PSL E com essa informação De ele ter saído Do partido Obviamente A sigla vai deixando De ter adeptos E o índice é De quase 70 pessoas por dia Deixando o PSL E o aliança do Bolsonaro pelo Brasil Já admite Não participar Da eleição de 2020 Muito bem Porque Para formar o novo partido Que o presidente Jair Bolsonaro Precisa Ele tem que aí Alcançar 500 mil assinaturas E até o presente momento Conforme a informação Do Correio do Povo A sigla liderada Por Jair Bolsonaro Teve validadas Apenas 3.334 Assinaturas Ou seja Falta aí Praticamente 497 mil Assinaturas Validadas Pelo Tribunal Superior Eleitoral Para a criação Desse novo partido Do presidente Que já admitiu Que não estará presente Nas eleições municipais Desse ano No Brasil E o governador do Rio Wilson Witzel Diz Que impeachment É a resposta jurídica Para Bolsonaro O presidente Compartilhou o vídeo Que faz ataques Ao Congresso O envio fez a crise Entre governo federal E legislativo Ficar mais tensa Bem O que é tenso Também é a relação Do governo do Rio de Janeiro Com o governo federal Eles já se atacaram Publicamente Wilson Witzel E Jair Bolsonaro Já trocaram farpas Públicas Em entrevistas E são aí Desafetos Reconhecidos Por assim dizer Muitas vezes Eu tenho que buscar a palavra Porque eu estou ao vivo E aí a gente não pode Falar exatamente O que pensa Porque muitas vezes Pode ser um palavrão Mas na verdade Eles não se gostam Já faz Há algum tempo E esses episódios Se acentuaram Após as crises hídricas E outras circunstâncias Envoltas aí No estado do Rio de Janeiro Houve, vamos dizer assim Um rompimento de laços E Witzel Deu a sua Declaração Falando Que O impeachment Seria uma resposta jurídica A situação aí Política Criada pelo presidente Jair Bolsonaro Eles não são afetos Então É tipo É tipo Uma opinião De ex-marido Ou opinião De ex-mulher Nunca vai ser favorável Vocês bem sabem Do que eu estou falando E o ex-presidente Do STF Carlos Ayres Brito Diz que Bolsonaro Vira coautor De mensagem Anticongresso Muito bem Um dos maiores Juristas do Brasil Ex-presidente do STF Suas decisões São históricas E tomadas Por muita Temperança Conhecimento jurídico E social Carlos Ayres Brito Já aposentado Abre aspas Quando o presidente Repassou pela internet A matéria Pelo cargo dele Presidente da república Ele assumiu A coautoria Da mensagem É uma espécie De paternidade Compartilhada Foi um endosso Disse o constitucionalista Carlos Ayres Brito E ele também afirmou Que o presidente Não tem competência jurídica Para convocar atos Contra os dois poderes Conforme o artigo Oitenta e quatro Da constituição Federal Abre aspas Não há essa previsão Ele tem outras competências Até mais contundentes Como convocar O conselho da república E o de defesa nacional Decretar Estado de sítio Mas esse tipo De mensagem Não faz parte Das competências Explícitas Do presidente Estranhei Esse aval Manifesto aí Do ex-presidente Do Supremo Tribunal Federal Carlos Ayres Brito Uma das vozes Mais coerentes Do cenário Constitucionalista Do Brasil Que deve ser Ouvida E prestada Devida atenção Porque é uma pessoa Que está quase Aos seus oitenta Anos de idade Demanda uma grande Experiência Acerca da realidade Brasileira Da história Constitucionalista E tem um profundo Conhecimento De causa Quando se refere A esse tipo De situação O que o presidente Jair Bolsonaro Acabou ocasionando Na visão Também Aí do Carlos Ayres Brito Foi uma chamada Dos constitucionalistas E dos defensores Da democracia Que se urgiram Contra Essa possível Levante Contra os poderes Judiciário E legislativo E os militares Temem bolha Do entorno Do presidente Com ausência De civis Muito bem Informação Do portal UOL Notícias Proporcionalmente O governo Jair Bolsonaro Detém Em seus ministérios O número Superior De militares Que Nicolás Maduro Detém Na Venezuela Essa é a Conta feita Se não me engano E não me falham Os números Numa conta rápida O presidente Venezuelano Detém 34 ministérios 11 deles Tomados Por militares O presidente Jair Bolsonaro Tem 8 militares Ao seu lado Porém Tem um número Reduzido De ministérios Ou seja No Brasil Temos mais generais No Palácio Do Planalto Do que Lá em Caracas Proporcionalmente Temos Mais militares Junto ao governo Federal E isso também Causa Um certo Desconforto Também Por parte Das forças Armadas Porque vai tendo Um esvaziamento Das capacidades Civis No meio Do cenário Político Que vai sendo Adornado Apenas por perfis Militares Muitos especialistas Opinam Que o presidente Ainda não detém O traquejo De montar Boas alianças Políticas E acaba Tendo que Se cercar Pelos generais Que lhe trazem Segurança Inclusive Não existe Isto de intervenção Militar Diz o ministro Da defesa E o ministro Da defesa General Fernando Azevedo Silva Afirmou Que não existe Isto de intervenção Militar A declaração Foi dada Quando questionado Sobre postagem Nas redes sociais Que defendem A pauta De intervenção Militar Nas manifestações Marcadas Para 15 de março Muito bem Voz de sensatez Vinda do Palácio Do Planalto Dela aí Proferida Pelo ministro Da defesa Que também É um militar E que declarou Que essa pauta De pedido Por intervenção Militar Não existe Possibilidade Alguma Então Quem vem aí Tirando o cavalinho Da chuva Para em 15 de março Botar essa bandeira Na rua A palavra é do próprio Ministro da defesa General Me confirma o nome dele Beto Que é tanto No nome aqui Que é o Fernando Azevedo E Silva O próprio Ministro da defesa General Da reserva Declarou Que essa possibilidade Não existe Então vamos acalmar Os ânimos Vamos respeitar A ordem Constitucional Vamos Tocar Aí o mandato Do presidente Até o término Porque foi assim Que foi votado Vamos respeitar Os demais poderes Vamos jogar As regras Do jogo Democrático E Trabalhar Na aprovação Das reformas Administrativas E das reformas Tributárias Porque essas sim São importantes Para a evolução Do Brasil E a crise No Ceará Bolsonaro Afirma que espera Do governador Do Ceará Solução De problema Com a polícia Militar Exatamente Inclusive o presidente Disse que no momento Ele não está Tranquilo Com essa situação De prorrogar O prazo Das forças Federais No Estado Porque A garantia De lei E ordem Não é para ficar Uma eternidade No Estado Ou seja Ela vem Para suturar Situações Sazonais Como as que estão Ocorrendo Mas que os governos Devem Tomar pé Dessas circunstâncias E resolver Os problemas Que estão Que são gerados Nos seus Estados Porque as forças Nacionais São para Intervenções Sazonais Ou seja Volta e meia Precisa A força nacional Vai O Exército Vai Mas o Estado Precisa resolver O seu problema E retomar A sua normalidade O que não Acontece No Ceará O governo Federal Estuda Prorrogar A permanência Das tropas No Estado Do Nordeste Ao mesmo tempo Beto Que o Estado Do Ceará Deixou de divulgar O número De homicídios Que ocorrem Diariamente No Estado A última contagem Levava mais de 120 homicídios Depois desse número Não tivemos mais Nenhuma atualização E trocando um pouco Do assunto A posse de Regina Duarte Na cultura Está prevista Para 4 de março Muito bem A namoradinha do Brasil Ainda não assumiu O seu cargo Deve estar se preparando Está previsto Para o dia 4 de março Aguardaremos As manifestações De dona Regina Duarte E agora Falando A anistia Diz que Bolsonaro Colocou Em prática Retórica Contra direitos Humanos Em primeiro ano A agência De notícias Reuters Comenta Relatório Divulgado Pela Anistia Internacional Anistia Internacional Que é Um órgão Que examina Os países Ao redor Do mundo Acerca De questões Sobre Os direitos Humanos E o relatório Não foi Bom Para o Brasil E para o governo Bolsonaro Uma vez Que Foi aí Encontrado Retrocessos Contra As políticas De direitos Humanos Principalmente Vinculados A parte Ambiental De preservação E manutenção Dos ecossistemas E também No respeito E tratamento Das populações Indígenas Essas são As principais Denúncias Apontadas Pela Anistia Internacional O que deve Ser analisado Nesse Momento Após o recebimento Desse relatório É que As manifestações Prolatadas Pela Anistia Internacional Possuem Sim Grande Impacto E grande Voz Mundo Afora E mandam Uma mensagem De como O país Trata As suas Questões Vinculadas Aos Direitos Humanos Que são Os direitos Básicos Da população Direito A dignidade O direito A acesso A saúde O direito A liberdade Então Aquela falácia De direitos Humanos Para humanos Direitos Ela é Um pouco Reduzida Na face De que Esses Direitos Se estendem A todos Nós O que Anistia Internacional Quer dizer Que o Brasil Precisa Melhorar As suas Políticas Internas Na parte De meio Ambiente E também Na parte De tratamento Das populações Indígenas Falando Em meio Ambiente O Ministério Do Meio Ambiente Demite Principais Autoridades De combate A mudança Climática O Ministério Do Meio Ambiente Demitiu Duas autoridades De alto Escalão Que atuavam No combate As mudanças Climáticas Deixando Os postos Vagos Em um Momento No qual O país Está crescente Sobre Olofotes Por causa Dos gases Do efeito Estufa Liberados Pela Devastação Da floresta Amazônia Em nota Enviada Ao portal De notícia Reuters Que é a nossa Fonte Dessa informação Abre aspas As substituições Na Secretaria De Relações Internacionais Visam dar Nova dinâmica Para a agenda De adaptação Das mudanças Climáticas Da pasta A gestão De Ricardo Salles A frente Do Ministério De Meio Ambiente Está longe De ser unânime E muito pelo contrário Vem causando Polêmica Desde 1º De janeiro De 2019 E inclusive Com reclamações De nível Internacional Agora A última Informação Que se recebe É que Os responsáveis Pelo assunto Referente As mudanças Climáticas Na pasta Do Ministério De Meio Ambiente Foram demitidos Aguardaremos As mudanças As novas Nomeações E os comentários Acerca Dessa notícia Para repassar Para você Agora 8 horas 40 minutos Temperatura 17 graus Aqui em Nova Prata Conecta News Conecta mais Web TV Conectando Você A Dilnet TV Programação Para assistir Com toda Família Infantil Esportes Documentários Jornalismo 24 horas E muito mais Canais Para aprender Curtir E se divertir A Dilnet Telecom Fibra ótica Telefonia Fixa E TV Contrate Já pelo 103.55 Ou acesse Nosso website www.adilnet.com.br Bedim Desde 1986 A loja Para toda Família No centro De Nova Bassano Jinsushi Bar E Delivery Bufê Livre Alquilo Alacarte E Omakacê De terça a sábado Bufê com mais de 40 tipos de sushis Grelhados Risotos Comidas orientais Saladas E os melhores mousses Jinsushi Bar E Delivery O melhor bufê de sushi da região Do you know Prime Language? Ubicada En el centro De la ciudad De Nova Prata Prime Language Con 30 años De experiencia Desarrolla Las múltiples Habilidades De sus alumnos Con resultados Comprobados A Prime Language Oferece amplos Espaços Para o ensino De idiomas Laboratório Multimedia Sala de atividades Lúdicas Para crianças E ambientes Adequados Para jovens E adultos Sabia você Ter experiência Do mundo? Prime Language La Prime Se empenha D'ofrir Enseñamento Eficaz A sua estudante Let's meet At Prime See you there Luniarte Móveis sob medida Projeto Fabricação E instalação Com orçamento Na medida Pra você Fale direto Com o Cúnico Fone 3273 1505 Luniarte Móveis Sob medida Em Nova Baçano Muito bom dia Caro telespectador Do Conecta News A sua central De notícias Saindo aqui De Nova Prata Capital Nacional Do Basalto Indo até Os confins Do universo Nessa manhã De 28 De fevereiro De 2020 Avançando No bloco De notícias Nacionais Bom dia Beto Guedini Bom dia Tiago Agora 8 horas 44 minutos Temperatura 18 graus Aqui em Nova Prata E Bachelet Denuncia Retrocessos Do Brasil E Estados Unidos Alta comissária Da ONU Para os direitos Humanos Critica Governos Bolsonaro E Trump Por andarem Para trás Em termos De políticas Ambientais E alerta Contra ataques A ativistas E indígenas Na Amazônia Informação Do DW Brasil Michel Bachelet Ex-presidente Chilena E agora Alta comissária De direitos humanos Da Organização Das Nações Unidas Denunciou Brasil E Estados Unidos Pelos retrocessos A respeito Das políticas Ambientais E tratamento Das populações Indígenas Assim como Anistia Internacional Michel Bachelet Uma voz Fortemente Ouvida E ecoada Mundo afora Devido a sua História E conhecimento Acerca do assunto Também está Endossando Denúncias E a polícia E a polícia Assim Porque a gente Caminha para Processos de economia A passos lentos Mas caminha Para processos De economia Limpa Para processos De economia Renovável E para respeito Universal Aos direitos humanos Essas são as pautas Muito propagadas Pela União Europeia E por demais blocos Na contramão Indisposições Da pauta política E passando Pelas principais notícias Que vão correr Brasil afora Hoje Tinha jogatina No carnaval Tinha jogatina Mas não era com dinheiro Não, não era Eles deviam trocar Ouro O que será que era Máquinas caça níquel Mesa de jogos Blackjack Roleta O que você quiser Informação Do portal G1 A polícia federal Deu um popular Atraque Lá no camarote Da Marquês de Sapucaí E acabou encontrando Um cassino Completo Montado Veja só Jogo Carnaval Tinha tudo Na Marquês de Sapucaí No último sábado Obviamente Os equipamentos Foram Apreendidos E os responsáveis Intimados A prestar Esclarecimento Na superintendência Da Polícia Federal Do Estado do Rio De Janeiro Agora eu fico pensando Se não envolvia dinheiro O que que tinha Nessas máquinas Ou o que que era Droga Pergunta Sem respostas Uma pergunta Que fica no ar E a polícia E teve outro carnaval Fantástico também Que a polícia Aprende nove pessoas Que tentaram embarcar Para a África Com 550 Celulares Furtados No carnaval Em São Paulo Veja só Que marco Record Nove pessoas Presas Com 550 Aparelhos De telefone Indo para a África Porque segundo A investigação Lá não é preciso Comprovar a origem Dos aparelhos E não é feito O controle do e-mail Que é o número De identificação Do celular Bárbaro É uma mala cheia De telefone E o que falávamos No bloco anterior Agora com Fonte de informação Do portal G1 É que o governo Federal Estuda Prorrogar A permanência Das forças armadas No estado Do Ceará Inclusive Presidente Jair Bolsonaro Já mandou recado Que o estado Precisa Tomar as providências E resolver A situação Da polícia militar Porque as forças Nacionais Não irão permanecer Para sempre lá Porque será Por curto prazo Exatamente E a Vale Obtém apoio Da Petrobras Para conter Eventual vazamento De navio encalhado Informações Agora das empresas Da economia brasileira A Vale Tem um navio Encalhado Em São Luís do Maranhão E agora A Petrobras Ofereceu Ajuda Para Aí De ter Possíveis Vazamentos Que possam ocorrer Você vê na imagem Aí do portal Reuters O navio Que sofre Chance de Naufrágio Ele que também Tem aí A estimativa De conter Aproximadamente 295 mil Toneladas De minério De ferro Isso é minério De ferro Para caramba E também Ele está Numa área Localizada A 100 quilômetros Do litoral Do Maranhão E a embarcação Carrega Mais de 3,5 mil Toneladas De óleo Residual E 140 Toneladas De óleo Destilado Muito bem Isso é uma bomba Ambiental Por assim dizer Se esse troço Afundar E vazar Preparem-se Para mais uma onda De óleo Nas praias Afora O risco Que O minério De ferro Vai trazer Para todo O bioma Oceânico Aí na região Norte E nordeste Ou seja A gente vai Caminhando Aí para Mais uma Tragédia Ambiental Causada Pela Vale Que já Coleciona Mariana Em 2015 Brumadinho Em 2019 E agora O navio Aí na costa Do Maranhão Situação Complicada E a tendência Que a gente Escuta E acompanha Também E é importante Para o telespectador Ficar sabendo Dessa informação No fórum Econômico De Davos Desse ano Foi muito Difundida A informação Pelos dirigentes Dos maiores fundos De investimento Norte-americanos E europeus A mudança De diretrizes Para as empresas Que esses fundos Coordenam E o que são mudanças De diretrizes As empresas Têm que se tornarem Limpas Eficientes E sustentáveis Sob pena De retirada De investimento E isso vai Impactar Sim Aqui no nosso Mercado interno Uma vez De que Duas das maiores Empresas Que temos Tanto a Vale Quanto a Preto Brás Atuam aí Na mineração Ou na extração De combustíveis fósseis O que vamos dizer Entre aspas É um negócio Bem sujinho Do ponto de vista De limpeza mesmo É um processo Sujo Tanto é que a gente Tem aí Barragens De rejeitos E toda a situação Que envolve Na extração Do petróleo Então essas empresas Vão ter que rever As suas práticas E essas tragédias Ambientais Não vão passar A ser toleradas Como eram Uma vez E falando Em Petrobras A Petrobras Inicia processo Para vender Participação De 51% Na Gás Petro Muito bem A Gás Petro Que é uma subsidiária Da Petrobras Terá parte Do seu capital Vendido Aí Enfim 51% Da Petrobras E 49% E 49% Pertence A japonesa Mitsui Então o que acontece A Petrobras Quer vender Toda a sua parte Na Gás Petro E são Planos aí De desestatização Da companhia E venda Dos ativos Que não são Considerados Essenciais Para o funcionamento Da mesma Assim como foi Com a Transpetro No ano passado Agora Parte da Petrobras Que já é Metade 49% Japonesa Vai ter Os 51% A disposição Caso você Investidor Esteja acompanhando Conecta News Essa manhã Tenha uma oferta Aí Prepare o bolso Quem sabe Você compra 51% Da Gás Petro Tá interessado Beto? Podia ser Não é uma boa ideia É um bom negócio Com certeza E falando um pouco Sobre São Paulo Bruno Covas Inicia Imunoterapia Após biópsia Revelar Persistência De câncer É Eu avanço Do tratamento Do prefeito Bruno Covas Guerreiro Bruno Covas Que ao mesmo tempo Comanda a maior cidade Do país E tá fazendo Tratamento De imunoterapia E quimioterapia Contra um câncer Que o acomete Toda sorte É um câncer De região do estômago E do esôfago Toda sorte Pra ele aí Porque as duas missões São extremamente Complicadas E as chuvas É As chuvas em fevereiro Dão prejuízo De 203 milhões de reais Ao comércio Do sudeste Tivemos chuvas fortes Em São Paulo E em Minas E agora A conta vem Aí Com mais de 203 milhões De prejuízos Contabilizados Pelos temporais Que acometeram Minas Espírito Santo São Paulo E Rio de Janeiro No mês de fevereiro Que são os dados Da Confederação Nacional Do Comércio De Bens Serviços E Turismo CNC E Brumadinho Nós estamos falando Antes de Brumadinho Após 400 dias Bombeiros Diminuem efetivo Nas buscas Por desaparecidos Segundo o corpo De bombeiros Ainda não há previsão De término Da operação 11 pessoas Seguem Desaparecidas E no Instituto Médico Legal 42 fragmentos Seguem Para Identificação Muito bem Esforço heróico Do corpo de bombeiros Do estado de Minas Gerais Que tenta localizar Ainda 11 desaparecidos Nas 400 dias Após o início Das buscas O efetivo Será Reduzido Porque muito pouco Há de se fazer No meio da lama Depois de tanto tempo Assim Então falando em japonês Um grupo japonês Compra A dona da marca Personal Por 2,3 bilhões De reais Muito bem Um negócio importante Aí no mercado financeiro Uma compra significativa Do grupo personal Por parte Das empresas Japonesas Que vão investindo Aí E o Procon Notificou A Samsung A Sony E outras marcas Sobre problemas Com peças chinesas Informação Do portal Último Minuto Ou seja Problemas aí Das fabricantes De telefone Que estão tendo As atividades Paralisadas Também ganharam Uma notificação Aí Do Procon Para que em 72 horas Esclareçam Os problemas De recebimento De materiais Vindos da China O que o órgão Tenta fazer Com isso É Dar uma espremida Nessas empresas Para não ter Nenhuma eventual Disparada De preços Dos seus produtos Frente a essa situação Da escassez De matéria-prima E a Ambev Registra lucro De mais de 12 bilhões De reais Em 2019 No quarto Trimestre Lucro da companhia Cresceu 21,8% E no ano O volume de cerveja Vendido No Brasil Cresceu 3,2% Muito bem Veja Beto Como uma informação Econômica Pode ser dada De dois jeitos Diferentes Como no portal G1 Cita que a Ambev Registra lucro De mais de 12 bilhões Em 2019 O portal Infomoney Em contrapartida Diz que os lucros E o balanço Da Ambev Foram decepcionantes Como você vai ter Na tela Logo mais Ela perdeu 20,7 bilhões De valor Após o balanço Exatamente Porque se esperava Mais da Ambev Ela que foi atingida Em cheio Pela Heineken Que tornou o Brasil O seu maior mercado No mundo Ambev Que vem patinando Já faz algum tempo Apesar de deter A ampla maioria De marcas de cerveja Veja aí O portal Infomoney Ao mesmo tempo Que o G1 Diz que teve 12 bilhões de lucro O Infomoney Diz que o balanço Foi decepcionante Algumas informações Rápidas da economia Né Beto Isso O índice Que corrige o aluguel Recuou 0,04% No mês de fevereiro E com o resultado O índice Acumula alta De 0,44% No ano E de 6,82% Em 12 meses Isso quer dizer O IGPM Baixou 0,04% Informação da economia Enquanto isso O juro do cheque especial Cai 166% No ano de 2019 Veja bem Mas ainda fica Acima do limite Estabelecido pelo Banco Central Informação Portal UOL Economia E a primeira Transexual da FAB Consegue na justiça O direito de ficar Em imóvel Funcional Em Brasília É a Maria Luísa da Silva De 59 anos Ela que já tem um processo Que corre há mais de 20 anos Na justiça federal Por conta De ela ter optado A fazer a mudança De sexo Ela é uma Oficial Da Força Aérea Brasileira E agora Conseguiu o direito De permanecer Morando Numa Residência Funcional E as mortes Nas estradas Federais No Carnaval De 2020 Sobem 8% De acordo Com o boletim Divulgado Pela Polícia Rodoviária Federal Fonte Do portal G1 E jovem Passa 13 horas Gastando 3 mil reais Em restaurante E tenta sair Sem pagar Isso aconteceu Em Santos Notícia vinculada Pelo G1 O espertão Aí ficou 13 horas No restaurante De luxo Lá na Na cidade Litorânea De Santos Gastou 3 barão Na conta E depois Tentou dar o migué E sair sem pagar Ele foi detido Foi registrado A ocorrência E foi visto Aí na delegacia De polícia Que ele tem mais Quatro acusações Pelo mesmo tipo De golpe E escritório Escultor Cria Parque dos Dinossauros Na propriedade Onde mora Materializar O imaginário Jonas Correia De 55 anos Exibe as peças Fabricadas No ateliê Montado Na casa dele Em quatro barras Na região De Curitiba E a visitação É gratuita Muito bem Muito bem E olha quem saiu Né Beto Dois Duas apostas Dividiram Na noite de ontem Um prêmio De 211 milhões Na Mega Sena Conforme informação Do UOL E também Do Portal G1 Uma aposta Foi para Rio Branco No Acre E a outra Foi para Nova Prata Mentira Não chegou aqui Foi em Fortaleza No Ceará Aí Dois felizardos Cada um Vai levar para casa Quase 106 milhões De reais Por ter Acertado As seis dezenas Da Mega Sena Nós vamos Para um rápido Intervalo comercial Na sequência Retornamos Aí com as notícias Do esporte E do estado Do Rio Grande do Sul Fique conosco Conecta News A sua central De política Economia E notícias Em geral Todas as manhãs Com você Agora nove horas Um minuto Temperatura Dezoito graus Aqui em Nova Prata Conecta News Conecta mais O FTV Conectando você A Dilnet TV Programação Para assistir Com toda a família Infantil Esportes Documentários Jornalismo Vinte e quatro horas E muito mais canais Para aprender Curtir e se divertir A Dilnet Telecom Fibra ótica Telefonia fixa E TV Contrate já Pelo cento e três cinco cinco Ou acesse nosso website www.adilnet.com.br 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 Bidim, desde 1986, a loja para toda a família, no centro de Nova Bassano. Bidim, desde 1986, a loja para toda a família, no centro de Nova Bassano. Bifé com mais de 40 tipos de sushis, grelhados, risotos, comidas orientais, saladas e os melhores mousses. Gin Sushi Bar & Delivery, o melhor bifé de sushi da região. Do you know Prime Language? Ubicada no centro de Nova Prata, a Prime Language, com 30 anos de experiência, desenvolve as múltiplas habilidades de seus alunos com resultados comprovados. A Prime Language oferece amplos espaços para o ensino de idiomas, laboratório multimídia, salas de atividades lúdicas para crianças e ambientes adequados para jovens e adultos. Sabia você ter experiência do mundo? Prime Language, love. A Prime se empenha de oferir um ensinamento eficaz a sua estudante. Vamos reunir na Prime. Até lá. Luniarte Móveis Sob Medida Projeto Fabricação e Instalação Com um orçamento na medida pra você Fale direto com o Cúnico Fone 3273-1505 Luniarte Móveis Sob Medida Em Nova Bassano Muito bom dia, Conecta News, retornando aos nossos estúdios aqui na Conecta Mais. Siga-nos no Instagram Participe da nossa live no Facebook Assine o nosso canal no YouTube Temos diversas plataformas À sua disposição para conectividade e interatividade Essa é a sua central de notícias interativa Saindo diretamente aqui de Nova Prata Para os quatro cantos do mundo Por que não? Beto Guidini, bom dia pra você Bom dia, Tiago Agora 9 horas, 6 minutos Temperatura 18 graus aqui em Nova Prata E jornalistas, ex-atletas e celebridades Se despedem de Valdir Espinosa Muito bom, muito bem Perda que tivemos no dia de ontem O saudoso técnico Valdir Espinosa Nos deixou aí após uma complicação cirúrgica Que ele teve Ele tinha 74 anos de idade 72 72, desculpe Eu tenho uma dificuldade com números aí Caro telespectador, é muita idade, é muita informação Mas o Valdir acabou fazendo a sua partida Aí, ele que estava atuando como diretor de futebol do Botafogo E quem sabe muito bem Foi o técnico responsável pelo Grêmio conquistar o título mundial em 1983 Ele aí que era o técnico e liderava Renato Gaúcho, China, Mazaropi Todo aquele time que foi vitorioso sobre o Hamburgo Dando o primeiro título mundial a um clube do Rio Grande do Sul Isso lá no ano de 1983 E em paizão e discreto, Espinosa escondeu câncer em reta final no Botafogo Muito bem, informação também aí do portal UOL Esporte Ele na verdade tinha um câncer e manteve isso em sigilo para fazer o tratamento E acabou não resistindo a uma cirurgia Notícia dada no dia de ontem E o Grêmio lamenta a morte de Valdir Espinosa Dizendo que são eternamente gratos Muito bem, o Tricolor aí emitiu nota Pela partida do eterno Valdir Espinosa Que liderou a esquadra Tricolor naquele meio dia Lá em Tóquio Quando por 2 a 1 o Grêmio superou o Hamburgo Espinosa era quem liderava E ele também foi o técnico do primeiro título da Libertadores do Grêmio Em 83, ele tinha uma profunda relação de admiração com a torcida gremista E agora vamos falar do time do Grêmio Após conversas com o médico Matheus Henrique e Everton Deixam treino do Grêmio mais cedo É, problemas aí para Renato Gaúcho Que vai entrar em fase decisiva de jogos Seja pelo Gauchão ou pela Libertadores de América Agora acabou o iê, iê, iê Tem que botar o carro na rua e vencer Mas já vai tendo aí problemas médicos Por conta de Everton e Matheus Henrique E Eduardo Cudê Cita alívio na classificação do Inter Mas espera um time mais solto De acordo com o jornal Correio do Povo O técnico ficou mais tranquilo Após o Colorado conseguir a classificação Por óbvio Mas segue aí esperando mais do seu time Inclusive o Cudê projeta Grenal E fala em dar alegria para a torcida do Inter É, ou ele vai dar alegria ou ele vai dar tristeza Porque alguém vai rir e alguém vai chorar Depois desses grenais históricos na Libertadores da América Nos encontramos no dia seguinte Nos encontraremos no dia seguinte E grenais da Libertadores acontecem em março e abril Olha ali, fica de olho Março e abril teremos aí dias que o Rio Grande do Sul vai parar Por conta das disputas do Grenal Por ela, a taça mais desejada dos times sul-americanos A mais querida das torcidas O caneco da Libertadores Que já na fase de grupos Vai ter aí a presença de Grêmio e Inter Os grenais que serão os mais acirrados do ano Sem dúvida nenhuma A exemplo do que foi o Grenal do Século Te lembra Beto? Em 1992 Pela Libertadores da América Se não me engano Foi nas quartas de final Ou numa semifinal Grêmio e Inter O Colorado acabou superando o tricolor Agora já temos aí os grenais do Século Do Século XXI Que vai ser nessa primeira fase da Libertadores Março e abril Prepare o seu coração Torcida gaúcha Porque vai ser a ferro e fogo Já o Inter Em apresentação no Inter Gustavo Diz ser muito agrido E afirma estar pronto para estrear Jogador que atuará com a camisa 25 Revelou conversa com o técnico Eduardo Codê Sobre esquema do time Agora depois do Gabigol Dei ter o Gustagol Tudo agora é gol Agora virou sobrenome Se tu fosse jogador Ia ser o Beto Gol Beto Gol Muito bem Nova contratação do Colorado Camisa 25 Esperando que dê Alegria para a torcida E agora Terminando as notícias do esporte Vamos falar de algumas informações do estado Né Beto? Isso Então falamos primeiro do pedágio A praça de pedágio é assaltada em Gravataim Na região metropolitana Um homem atacou quatro guichês durante a madrugada Exatamente E informação portal Correio do Povo E o estado do Rio Grande do Sul Divulga a posição dos radares Nesse final de semana que vão ocupar a rodovia E fica ligado, são eles aí RS 030 entre Gravataí e Atramandaí A 040 entre Viamão e Balneário Pinhal A RS 509 em Santa Maria A RS 453 entre Venancio Ares e Cruzeiro do Sul Em Teotônia A RS 324 Atenção entre Passo Fundo e Maral Vai ter fiscalização de radar móvel Esse final de semana E a RS 344 em Santa Rosa e Santo Ângelo Informação do portal Estúdio FM E já falamos sobre saúde A Secretaria da Saúde e Cremers Orientam sobre isolamento de pacientes Com suspeita de coronavírus Medidas visam a restringir a circulação do infectado Nos serviços de saúde E prevenir a disseminação da doença Muito bem, os protocolos aí sendo adotados Pela Secretaria do Estado Em comunhão com o Cremers E também com o CIMERS Para dar o tratamento mais eficiente Fonte da informação Correio do Povo E o Correio do Povo também noticia Que a Federação dos Caminhoneiros Autônomos Do Rio Grande do Sul Se posiciona contra a alteração Da tarifa de pedágio O que aconteceu com as tarifas do pedágio Elas baixaram cerca de 10% As tarifas básicas Que são dos veículos de passeio Mas foram reajustadas para os caminhões E isso com certeza vai dar muito bafafá aí pela frente Porque quando mexe com o caminhoneiro Mexe com uma classe muito unida E eles não gostaram dessa forma aí Reduzir os veículos de passeio Mas de outro lado Repassou o aumento para a classe produtiva Os caminhoneiros prometem aí Não ficar quietos Diante dessa atividade promovida pelo governo do estado E já o governo do estado do Rio Grande do Sul Começa pagamento da Folha de Fevereiro Do funcionalismo agora nessa sexta E os primeiros a receber são servidores Que ganham até R$ 1.800 Fica ligado você que é servidor público A Folha começa hoje A faixa 1 sendo paga Aí no 52º mês de parcelamento dos salários Do funcionalismo E informação do portal Estúdio FM Morador de Santa Cruz do Sul Tem caso suspeito de coronavírus E está isolado até resolução do caso E a Polícia Rodoviária Federal Aprende cerca de 200 joias Escondidas em painel de carro Em Sarandí Veja só Informação aí do portal Irapuru A PRF em suas atividades Rotineiras de fiscalização Achou mais de 200 joias Escondidas no painel De um veículo lá em Sarandí O que será que eram? Da onde vinham? E para onde iam? Tantas joias no veículo Veja aí a imagem impressionante PRF mais uma vez Polícia Rodoviária Federal Demonstrando a sua efetividade Nas suas apreensões E precisão na localização de ilícitos Nas rodovias federais Já em Nova Prata A tentativa de homicídio é registrada aqui Informação do portal Estúdio De última hora Recebida hoje pela manhã Tentativa de homicídio em uma boate É registrada aqui na cidade de Nova Prata Por volta das 5 horas da manhã Dessa sexta-feira 28 de fevereiro A Brigada Militar registrou Segundo as informações O indivíduo não identificado Chegou ao local com uma lesão na mão direita Decorrendo de disparo de arma de fogo E teria agredido segurança E foi esfaqueado pelo homem Duas vezes na região do tórax E lesionado também na cabeça Com o autor do fato Havia mais dois indivíduos Ainda não identificados Todas as vítimas foram socorridas Pelo SAMU E encaminhados para o Hospital São João Batista Ainda estão sendo investigados Não temos maiores informações Crime ocorrido às 5 horas da manhã Aqui na cidade de Nova Prata E as manutenções da barragem da Corsã de Cotiporã Estão em fase final Informação Portal Estúdio FM Já havíamos noticiado para você Essa circunstância que a Prefeitura de Cotiporã Realizava reparos na barragem E agora eles estão terminando aí Para garantir o abastecimento De todo o município de Cotiporã Falando em abastecimento, Beto É o município de Paraí Atua no combate à falta de água Também informação do Portal Estúdio Paraí com caminhões pipa Aí correndo pelos quatro cantos do município Para atender todos os produtores e moradores Que estão sem água devido à estiagem E Vila Flores, dando um pulinho aqui Para a nossa cidade vizinha Vai ter um novo ginásio esportivo Já está em andamento os trâmites legais Para o começo da nova obra aí em Vila Flores E também Vila Flores realiza o planejamento De ações do turismo Também enaltecendo o programa turístico Do município de Vila Flores Vão aí planejando novas ações Para atrair e intensificar a atividade turística E a uva de mesa com qualidade Em Fagundes Varela Informação também do Portal Estúdio FM Uva de mesa que agora começa a tomar conta Aí das mesas das famílias da Serra Em Fagundes são produzidas com muita qualidade Você tem aí na informação E acontece neste final de semana A Feira de Uvas de Mesa Em Veranópolis Que inicia neste final de semana Muito bem, programação para o final de semana Em Veranópolis A Feira da Uva de Mesa Você que aprecia comer o fruto da uva Acompanhe lá na Terra da Loja em Uvidate Informação Estúdio FM De 2 a 7 de março Das 16 às 20 horas Lá na Praça 15 de Novembro Praça 15 de Novembro em Veranópolis Que esse ano recebeu vários eventos aí no verão Tivemos Festa do Vinho Doce Agora vai ter a Festa da Uva De mesa teve também o Carnaval O Carnaval O Vera Folia lá que acontece Prefeitura oferecendo várias atrações aí na cidade de Veranópolis Informação Estúdio FM Que também informa que iniciou o campeonato de futsal de Veranópolis Que terá cobertura aí pela Estúdio TV Você que ligado no futsal Há pouco tivemos o encerramento do campeonato de verão de Nova Prata E agora vai começar o campeonato de futsal lá em Veranópolis Para quem aprecia o esporte Mais uma competição na região E iniciam as pinturas da sinalização do asfalto Na parte norte da Avenida Oswaldo Aranha Também em Veranópolis E também na terra da longevidade Falando de obras Começaram as pinturas e sinalizações Da parte norte da Avenida Oswaldo Aranha Conforme você tem na tela aí Informação Portal Estúdio FM Faixas de segurança, faixas de sinalização Estão sendo pintadas no asfalto Para sinalizar o deslocamento E um comitê de atenção ao coronavírus É criado em Bento Gonçalves Informação também do Portal Estúdio A Prefeitura de Bento criou uma comissão Para atender possíveis casos Bento que tem uma rotatividade muito grande De pessoas vindas no mundo inteiro Vai ter que aprumar a fivela do cinto Para ficar a par de toda e qualquer situação que aconteça E um comitê já foi criado para tal coisa E Farroupilha monitora dois casos suspeitos de coronavírus Homens retornaram de viagem da Itália E estão em isolamento domiciliar Muito bem, informação do Correio do Povo Enaltecendo que todo mundo que veio da Itália E tem sintoma de gripe Está sendo aí praticamente enquadrado Como caso suspeito do coronavírus Condicionado a isolamento, tratamento e verificação Como é o que a gente acompanha aí nesta notícia E os municípios da Serra Se preparam para cuidados em relação ao coronavírus Em Beto Gonçalves, a prefeitura comprou mais máscaras e álcool gel Informação do Portal Pioneiro Que todos os municípios da Serra começam a se mobilizar Para enfrentar possíveis situações trazidas pelo coronavírus E fogo consome moradias na Vila Ipiranga Em Caxias do Sul Informação também do Portal Pioneiro Vinculada hoje pela manhã Incêndio consumiu aí casas e habitações que tinham Na Vila Ipiranga Lá em Caxias do Sul O Corpo de Bombeiros teve que atuar Famílias que perderam tudo Você que é da comunidade caxiense Atente para doações de mantimentos, roupas, cobertores Enfim, essas pessoas vão precisar Porque perderam tudo Também do jornal Pioneiro Ocupação de prédio abandonado do INSS Depende de aprovação da Câmara de Vereadores As pastorais, a CNBB e outras entidades não-governamentais Teriam demonstrado interesse em reformar um antigo prédio do INSS Localizado em Caxias do Sul E oferecê-lo como casa de passagem a moradores de rua E também como albergue à população idosa A proposta agora precisa de aprovação da Câmara de Vereadores E segue para o trâmite Informação Portal Pioneiro Também do Pioneiro A polícia afirma Que o tiro que atingiu A menina de seis anos Ontem na porta da Isso, ontem não, na quarta-feira Na porta de colégio Foi disparado por uma briga Entre dois homens em um bar A guarda municipal Intensificou A guarda no local E os professores e alunos Estão sendo acompanhados Por equipe de psicólogos da prefeitura Que também está oferecendo Veja bem, Beto Treinamento Para alunos e professores Sobre o que fazer No caso de tiroteio na região Isso é Uma evidência aí De que Na opinião do Gaúcha Hoje, logo pela manhã De que a sociedade perde Quando esse tipo de fato acontece Que as crianças têm que serem Treinadas para escaparem De balas perdidas É porque a sociedade Fracassou No seu intuito Então Fica o recado Aí Que esperamos Que a força de segurança Seja intensificada Na região Para que os alunos Possam ter Segurança no colégio Lá em Caxias Que é um lugar Que sempre Uma coisa Que pelo jeito É recorrente É o bairro esplanado É recorrente E a Câmara Rejeita Segundo pedido De acolhimento De impeachment Do prefeito de Caxias A votação Aconteceu Ontem Pela manhã Do legislativo Muito bem Vinhamos falando Dos problemas Causados por sucessivos Pedidos de impeachment E ontem Teria Uma Uma Votação Para ver se o pedido Passava ou não E mais um Foi negado Enfim A pauta do legislativo Sendo Adornada Dornada Por pedidos De impeachment Que só Tumultuam A política Caxiense E não oferecem Nenhuma efetividade De prática O que a gente tem que saber Sobre impeachment Ele é uma ferramenta jurídica Asegurada Para a remoção Do chefe Do poder Executivo Ou De qualquer Outro cargo Vinculado Ao poder Executivo E legislativo E também O judiciário É para remover A autoridade Dos seus postos De acordo Com atos E infrações Por eles Cometidos Agora Ele é uma ferramenta Excepcional Quando nada mais Pode ser feito O impeachment Deve ser usado Não pode se banalizar O termo E não pode se banalizar O uso Dessa ferramenta jurídica Porque ele é utilizado Em últimos casos Então Um pezinho no freio Com o bloco Do impeachment Deixa Respeitem o jogo Democrático O povo Escolhe Nas urnas Quem são Seus representantes Se eles cometerem Infrações Certamente Deverão Responder por elas Mas o impeachment Não pode ser Uma resposta Quase que semanal Não é mesmo Beto Para insatisfações Foram 16 Na serra Foram 16 Na serra Para insatisfações Políticas Que ocorrem Vamos botar Vamos botar o pezinho No freio Deixar o barco correr A eleição Está logo chegando Vamos focar Nas propostas De governo E naquilo Que a população Precisa E não nesse tipo De picuinhas E agredindo E agredindo em assalto A BR-470 Flores da Cunha São Francisco De Paulo E gramado Deverão ter preços Alterados Reajustes Aí são previstos Para as praças De pedágio Que levam A região Das hortências Informação Do portal Pioneiro Ainda não se tem O valor De qual será O reajuste Mas é certo Que ele virá E vereador Registra ocorrência Por ameaça Contra secretário Da saúde De Canela Treta política Ameaçaram Secretário da saúde Em Canela E o vereador Partiu em defesa E registrou Ocorrência Muito bem Citações aí Sazonais Da política E lá em Passo Fundo Beto Dando um giro Pela região Saindo da serra Indo para o Planalto Médio Nós aqui Nova Prata Que está entre o morro E o Planalto A gente gosta No Conecta News De atender As duas regiões Protesto Por aumento De passagens Nos ônibus É registrado Na tarde de ontem Em Passo Fundo Conforme o portal O Irapuru Aconteceu Na tarde de ontem Um protesto Aí nós havíamos Definido Que conforme Informações Porque a prefeitura Tinha aumentado Para R$ 4,30 A passagem do ônibus R$ 4,65 R$ 4,65 Exatamente E aí protestos Ocorreram Ainda sem Nenhuma definição Mas o pessoal Em Passo Fundo Obviamente Não gostou Do que aconteceu Mas uma boa notícia É que o estado Do Rio Grande do Sul Certificou Empresas De Passo Fundo Com o selo De empresa Colaboradora Da Segurança Pública Essa cerimônia Foi realizada Na tarde de ontem Lá em Passo Fundo E a informação É do portal O Irapuru Quem são as empresas As empresas São Três empresas De Passo Fundo E uma De Nova Alvorada E a entrega Foi realizada No centro De distribuição Das farmácias São João Pelo secretário Adjunto de Segurança Pública O coronel Marcelo Gomes Frota E as empresas São A BS Bios As farmácias São João E a Ones Alimentos E a Basso Pancote A gente Gosta aí De divulgar Essa informação Porque Sociedade Civil Os empresários Auxiliando Os órgãos De segurança E sendo reconhecidos Pelo estado Pelas suas Colaborações E Pedágio De coxilha Vai cobrar Nos dois sentidos A partir de abril Exatamente Você que é de Passo Fundo E que se desloca Vai ter aí Um aumento No pedágio A partir do mês de abril Que vai ter Ida e volta Também Informação Do portal O Irapuru Que Encerrando As notícias Da região Em Passo Fundo O primeiro caso Suspeito De coronavírus É registrado Em Passo Fundo Exatamente Uma suspeita Ali em Passo Fundo Aqui pertinho De nós Então Fica de olho O portal Irapuru Nos traz essa informação Ainda sem Confirmação Mas suspeitas Do coronavírus Vem chegando Por aí Não saia daí Fique conosco Nós vamos Para um rápido Intervalo comercial Na sequência Os marcos Internacionais Da notícia E também Bloco Acontece Conecta News A sua central De notícias Todas as manhãs A partir Das sete e meia Ao vivo Agora Nove horas Trinta minutos Temperatura Dezenove graus Aqui em Nova Prata Conecta News Conecta Mais Web TV Conectando você A Dilnet TV Programação para assistir Com toda a família Infantil Esportes Documentários Jornalismo Vinte e quatro horas E muito mais canais Para aprender Curtir e se divertir A Dilnet Telecom Fibra ótica Telefonia fixa E TV Contrate já Pelo cento e três cinco cinco Ou acesse nosso website www.adilnet.com.br Vinte e três 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 Bidin, desde 1986, a loja para toda a família, no centro de Nova Bassano. Bidin, desde 1986, a loja para toda a família. Bifé com mais de 40 tipos de sushis, grelhados, risotos, comidas orientais, saladas e os melhores mousses. Gin Sushi Bar e Delivery, o melhor bifé de sushi da região. Do you know Prime Language? Para jovens e adultos. Sabia você ter experiência do mundo? Prime Language. La Prime se empenha de oferir um ensinamento eficaz a sua estudante. Let's meet at Prime. See you there. S05. Luniarte. Móveis sob medida, em Nova Bassano. Conecta News, a sua central de notícias, retomando para o último bloco da nossa edição dessa semana, trazendo os marcos internacionais. Lembrando, estamos na live aberta agora no Facebook, estamos no nosso canal no YouTube, se inscreva, clique no sininho, participe das nossas notificações. Estamos com o WhatsApp aberto aqui no cantinho da tela e também à sua disposição na nossa homepage da Conecta Mais. Somos uma central de notícias aberta ao diálogo com você, caro telespectador, nesta manhã de sexta-feira, 28 de fevereiro de 2020. Bom dia, Beto Guidini. Sexta-feira, dia da maldade, Beto. Dia da maldade, sexta-feira. Agora, 9 horas e 34 minutos, temperatura 20 graus aqui em Nova Prata. E as bolsas de Nova York fecham em forte queda, com coronavírus e índices entram em correção. Quedas que foram superiores a 10%, não é, Tiago? Exatamente. Notícias do mundo agora começando e corroborando o que falamos no primeiro bloco acerca da economia. Crash day em New York yesterday. Nossa, que frase bonita. Mas, enfim, as bolsas quebraram na tarde de ontem. Essa é a palavra certa a ser usada. A pior semana desde a crise de 2008, o coronavírus desestabilizou o mercado financeiro de uma maneira completa. E hoje veremos qual será o próximo capítulo da tragédia financeira que nos aguarda logo ali, ao dobrar da esquina. Porque efeitos do coronavírus sobre as cadeias mundiais de abastecimento. Economistas temem graves repercussões da doença na economia. Há semanas sem faturamento, firmas europeias de médio porte com negócios na China já temem falência. Especialista prevê colapso da indústria automotiva. Veja aí, você que acompanha, informação do portal Doshwell, portal alemão, que as empresas do mundo inteiro estão sentindo os efeitos da ausência de abastecimento de componentes chineses. Desde a tecnologia passando até pela indústria automotiva e passando aqui pela nossa região por lojas de departamentos que demandam a compra de produtos chineses. O que acontece, Beto, a nossa economia globalizada depositou na China o seu armazém de produção de manufatura de baixo custo e tudo passou a ser comprado da China porque na China se produz mais barato. O que o capitalismo globalizado esqueceu é que a China também é suscetível a problemas e um deles aconteceu nesse ano de 2020 com o coronavírus que teve origem lá no País Oriental. O que aconteceu, o País Oriental parou de fabricar e agora o mundo inteiro está sem componentes de baixo custo. Fica a dica, fica o recado para a situação para que no futuro se repensem se o mais barato sempre é o melhor. Porque sempre se busca a China porque é mais barato, porque mais em conta, porque a economia é chinesa. A gente escuta esse, vamos dizer, misancene retórico para falar acerca dos trunfos da economia chinesa, mas veja só como um micro-organismo, um vírus, põe tudo em risco e agora empresas europeias correm risco de falência por ausência de matéria-prima porque se delegou à China toda a produção dos componentes de baixo custo no mundo inteiro. Fica o recado. Como o mundo dependente da China, né? O mundo se colocou nessa situação. Exatamente. O sistema de produção se colocou nessa situação quando entregou ao regime chinês aí o monopólio de fabricação de boa parte dos produtos que foi colocado, vamos dizer assim, Beto, em primeiro turno o custo. O custo chinês é mais baixo, então se compra da China. Só que ela não é, vamos dizer assim, invulnerável. Ela tem seus problemas e a gente está arcando com essas consequências hoje. É por isso que os mercados balançam. É por isso que a gente está assistindo aí, talvez, o início de uma crise financeira aos mesmos moldes que foi em 2008. E apesar da doença não ser tão grave, a consequência econômica que ela vai trazer será sim muito drástica para toda a cadeia mundial, ano de 2020, correndo sério risco de recessão no mundo inteiro porque se depositou na China o baixo custo chinês, está cobrando o seu preço agora. Em outras palavras, essa é a situação. E o FMI e o Banco Mundial têm fundos de emergência para lidar com o novo coronavírus? Informação da agência France Press. Agora eu te pergunto, Beto, quem que o FMI e o Banco Mundial vai resgatar? As micro e pequenas empresas que sofrem com a falta de abastecimento ou ele vai resgatar os grandes bancos e as grandes corporações? Provavelmente os grandes. Exatamente. Então, apesar de parecer uma boa intenção, a gente sabe que o FMI e o Banco Mundial têm aí as suas cartas bem marcadas e eles vão resgatar os seus, né? Então, não fique aguardando grandes resgates, nós réis mortais aqui, cidadões, pessoas cinzas normais, como diria o Belchior, porque isso não vai chegar até a gente. Esses fundos aí secretos do FMI e do Banco Mundial é para salvar os seus. Então, fica a informação de que a gente nem sabe que isso existe, mas quando a crise aparece, ah, temos um dinheiro aqui para salvar os grandes bancos. A pergunta é feita, por que esse dinheiro não é usado para salvar outras tantas crises humanitárias que a gente tem antes do coronavírus? Por exemplo, fica o questionamento, né? Beto, por que esse tipo de situação ocorre? É, é verdade. E agora mesmo tem países assumirem que não terão casos de coronavírus, é um erro fatal de chefe da Organização Mundial da Saúde. Exatamente. Quem quiser bancar o bom e dizer que não tem casos de coronavírus vai estar cometendo um erro de acordo com o chefe da OMS, vinculado pelo portal Reuters, ou seja, vamos admitir que dói menos. Esse é mais ou menos o recado. E a rápida progressão do coronavírus afunda mercados de ações. Especialistas alertam que custo econômico pode disparar se as fontes de infecção se multiplicarem pelo mundo. Informação do Correio do Povo, que você tem na tela, e nós havíamos comentado no começo do mês, quando se comemorava a baixa dos juros no Brasil por conta da redução da taxa Selic após a reunião do Copom, o que aconteceu foi uma grande corrida. Todo mundo saiu da poupança e foi investir em ações, e foi investir em fundos multimercados e situações paralelas, porque traria uma rentabilidade muito maior. Creu, na velocidade 5, porque o coronavírus derrubou as bolsas, derrubou as ações e muita gente está perdendo dinheiro, e já se fala aí em 10% de perdas somente nessa semana. E o Facebook anunciou aí que baniu anúncios que prometem cura do coronavírus. Já não bastasse a situação, ainda temos fake news acerca de curas milagrosas para o coronavírus, e o Facebook anunciou que irá banir esse tipo de informação. E a China espera ter epidemia do novo coronavírus sob controle no final de abril. Informação do Correio do Povo. Cabe aqui um adendo, que já tivemos notícias desse tipo, vinculadas diariamente de que o governo chinês buscava estabilidade, ou que achava que teria controle, e no dia seguinte elas eram muitas vezes desmentidas. Então fica a informação, mas não a confirmação, de que a China continua atuando. Porque a província de Hubei, lá na China, registra 44 novas mortes e casos na China passam de 79 mil. Exatamente, 80 mil pessoas contaminadas na China e mais de 2.700 mortes registradas. Informação que vem do portal Terra acerca do coronavírus é que mulher no Japão é infectada pela segunda vez. É que trata-se do primeiro caso conhecido de uma pessoa que voltou a contrair a doença por ter sido tratada com sucesso. Veja só. E os parques da Disney em Tóquio fecham por duas semanas por coronavírus. O país já cancelou festas, espetáculos e eventos esportivos, incluindo as partidas da Federação Japonesa de Futebol. E a Itália se empenha em minimizar o risco do coronavírus no meio de novos casos aí se dissipando o mundo afora. Conforme a informação do portal Reuters, o governo italiano tem se esforçado bastante para conseguir efetivar. E as brasileiras na Itália relatam isolamento com o surto da doença e um certo medo. Informação do portal BBC Brasil. Elas deram entrevista e falaram que ao sair da porta de casa, a polícia já recomenda que volte. Então, isolamento dentro de casa, nas regiões italianas. Você tem aí na tela, colaboração do portal BBC Brasil. E dezenas de pessoas são liberadas de hotel isolado devido ao coronavírus em Tenerife. Nas Ilhas Canárias, a gente havia noticiado ontem que elas estavam entre o tédio e o medo, mas que agora deixaram aí o confinamento no hotel de Tenerife. Podem voltar para casa os turistas que estavam confinados, terminando essa situação um pouco até embaraçosa, mas necessária. Informação portal Reuters. E a neutralidade climática até 2050 é uma ilusão. Segundo Eric Heyman, do Deutschland Bank, propriedade envolve que emissões de CO2 e a neutralidade desejada pela União Europeia só será atingida com mudanças de hábitos, o que seria difícil de alcançar em democracias. Exatamente, uma informação bastante contundente e divulgada pelo portal DW Brasil é que a situação de uma neutralidade climática, ou seja, uma mudança de práticas por parte das pessoas estaria aí seriamente comprometida antes de 2050 porque envolve mudança de comportamento. Então, pessoal, fica o recado aí. A gente depende ainda muito das emissões de CO2, a gente depende dos combustíveis fósseis e depende principalmente de mudanças de comportamento de cada indivíduo para que a situação climática mude. É muito fácil você criticar o uso de carro, o uso de combustível fóssil, o consumo de carne, enfim, temos protestos para as mais variadas linhas de aderência. Hoje em dia, o que não é fácil é deixar de viver sem essas facilidades que a modernidade oferece. Afinal, é muito fácil, Beto, por exemplo, você criticar a indústria frigorífica que abate animais, mas ao mesmo tempo usar sabão em pó para lavar sua roupa porque ele vem daí. A gente tem que saber de onde que vêm os componentes que a gente usa no nosso dia a dia e é isso que implica a mudança de hábitos e é por isso que o especialista do Deltesh Bank afirma que ainda estamos longe dessa rota de mudança. E essa notícia é triste. Crianças morrem congeladas enquanto ataques provocam maior êxito da guerra na Síria. O avanço de forças de Assad sobre Adlib agravam crise humanitária. Muito bem, era o que eu vinha falando na primeira notícia. A FMI e o Banco Mundial têm reservas para resgatar possíveis problemas econômicos causados pelo coronavírus, mas parece que fecha os olhos quando crianças morrem congeladas na Síria tentando fugir da guerra. A humanidade falhou, caro telespectador. Com uma notícia dessas, a gente não tem nem mais o que dizer. Apesar de que também, informação vinculada também pela agência France Press, que agora o Banco Mundial vai lançar uma linha de programas para atingir zonas em conflito. A pergunta que eu me faço é com todas as ferramentas que a modernidade oferece. Essas grandes instituições financeiras mundiais, será que não conseguem despertar um pouco antes? Um pouco antes que 16 crianças morram congeladas fugindo de uma guerra que já dura 10 anos? Essa é a reflexão para amanhã desta sexta-feira. Mas o Banco Mundial lança plano de ação para países fragilizados por conflitos. Sim, depois que as crianças morrem congeladas, eles lançam essa notícia para tentar jogar uma pá de cal na circunstância. Informação do portal Agência France Press. E o que está acontecendo na Venezuela? É, opositores e governistas têm dia de protestos na Venezuela. Venezuela que está sempre em alto e baixo e sempre voltada em protesto, porque Nicolas Maduro não quer deixar o galho de jeito nenhum. Em contrapartida, o parlamento venezuelano aprovou a criação de um fundo com os valores congelados na Venezuela de contas americanas. Ou seja, quem vai cuidar disso? Juan Guaidó, líder da oposição. Informação, Agência France Press. O parlamento deu aval ao Guaidó para ele administrar os fundos de recursos da Venezuela que estão retidos nos Estados Unidos, que não são poucos. E os desafios da negociação comercial pós-Brexit entre Londres e os europeus? Exatamente, na hora de dar tchau foi beijinho e tchau tchau, mas na hora de pagar a conta o troço está afinando. E isso pode impactar diretamente nas relações comerciais entre Reino Unido e União Europeia. De um lado o Reino Unido tem que pagar uma continha aí, vamos dizer assim, que deixou na saída do baile. E de outro lado a União Europeia também depende da solidez da coroa britânica. Só que lembrando que os britânicos dependem da energia produzida pela União Europeia, então a queda de braço está longe de acabar e se prevê um acordo comercial para o Brexit até o final de 2020. E a justiça britânica barra ampliação do aeroporto Hartrow. O tribunal argumenta que a construção da terceira pista é incompatível com compromissos ambientais voltados ao combate do aquecimento global. A decisão representa vitória para ativistas. Muito bem, é informação do portal DW Brasil. Você fique de olho que essa questão da pauta ambiental não é um radicalismo quando se fala aqui no Brasil, ela é uma questão mundial. Tanto é que a justiça britânica barrou a ampliação do aeroporto de Halton lá na Inglaterra. O que quer dizer isso, Beto? Você sabe qual é um dos maiores poluidores da atmosfera responsável por emissão de CO2? Fala, Dias. Viagens transatlânticas de aeronaves. Maravilhoso isso. Eles poluem muito, se poluem demais os aviões e a justiça britânica aí negou a ampliação de acordo com as pautas da União Europeia sobre mudanças climáticas. União Europeia que atua fortemente na pauta ambiental e tem metas estabelecidas até 2030 para as reduções das suas emissões. E Berlim retira a cidadania honorária de presidente que nomeou Hitler com von Hindenburg, que não é mais cidadão honorário berlinense. Em 1933, então, o presidente alemão e ex-marechal nomeou Adolf Hitler como chanceler do império, atribuindo-lhe poderes que levaram a 12 anos de ditadura nazista. Informação do portal DW, diretamente de Berlim, que ela retirou o título de cidadão honorário, como o Beto colocou. Então, fica aí o recado vindo diretamente da Alemanha, que não reconhece e vai desmerecendo toda e qualquer manifestação ligada à ditadura nazista, que foi seriamente aí um dos piores regimes do século XX. Então, lá de dentro da Alemanha, a gente tem informações de que eles não querem mais se vincular ou desmerecem toda e qualquer classificação voltada a esse tipo de evento. E o campeonato italiano terá cinco jogos sem torcida por causa do coronavírus. Cinco jogos de portões fechados lá na Itália, claro, por conta de possíveis contaminações. O campeonato não parou, mas o jogo será no silêncio. E, Plácido Domingo, a Espanha cancela apresentações de Plácido Domingo após alegações de assédio sexual. O teatro, com financiamento público, ainda vai encenar as apresentações, mas sem a participação do tenor. Muito bem, informação do portal G1, com colaboração do Reuters. A gente noticiou, nessa semana, que o tenor espanhol, Plácido Domingo, uma das maiores vozes da ópera, havia admitido possíveis abusos sexuais e pediu desculpas. Agora, a repercussão é que ele foi retirado das óperas na Espanha por força de ordem governamental. E, no Vaticano, o Papa cancela a participação em evento por se sentir momentaneamente indisposto. De acordo com o Nota, ele tinha sintomas da gripe, informação do portal Reuters, e acabou cancelando a sua participação em eventos. E Putin afasta rumores de que usa dublê de corpo em aparições públicas. Notícia bem russa essa, né? É, bem russa, né? Exatamente, Vladimir Putin havia tido aí rumores de que ele usava um dublê para não ser baleado ou envenenado. Isso é muito coisa de soviético, né? E ele desmentiu isso, disse que não, que é ele que está em todas as circunstâncias, eventos e tudo mais. Mas é muito soviética essa notícia, não há o que se dizer. Quem tinha dublê, sabe quem era? Josef Stalin. O Stalin tinha. Ele tinha de quatro a seis dublês aí para aparições públicas, para comer e para tudo mais, para que não fosse aí envenenado nem morto agora Putin aí. Parece que a gente tem uma série de revivals aí, parece que a Guerra Fria, volta e meia, ela dá uma esfriada nas relações. E a economia dos Estados Unidos cresceu 2,3% em 2019. E o crescimento é maior que um de muitos países europeus, mas está abaixo da meta do governo Donald Trump de 3% ao ano. Informação da agência Francipreze, também corroborada pelo G1, que apesar de crescer 2,3% acima da média mundial, ainda está abaixo do que Trump espera e é o menor avanço em três anos da economia americana. Meu Deus do céu, se o Brasil crescesse 2,3%, tinha gente soltando foguete. E descoberta a maior explosão da história do universo. Astrônomos afirmam que a explosão foi a maior haja registrada desde o Big Bang. O fenômeno ocorreu em aglomerado de galáxias a 390 milhões de anos-luz de distância. É, um pouquinho longe daqui, um pouco mais longe que o André da Rocha, por assim dizer. Está aí na tela, 390 milhões de anos-luz de distância. A maior explosão, maior que o Big Bang, foi descoberta. Fonte, portal DW Brasil. E mulher perde quase toda a visão após fazer tatuagem para pintar os olhos de preto. Tatuar, né? Tatuar. Tu quer comentar alguma coisa... Que coisa. A respeito dessa situação, no mínimo, cada um faz o que quer, né? Mas tem coisa que não precisa, tipo tatuar os olhos, como essa senhora aí resolveu fazer e agora está praticamente cega. Meu Deus do céu. Mas tudo bem, vamos lá. Se minha avó visse isso, ela teria um comentário bem assintoso para fazer. E olha, Neymar processa o Barcelona e pede 38 milhões de reais, afirma Jornal. É, se ele não está jogando, pelo menos está processando, né? Alguma atividade ele está fazendo para ganhar dinheiro. Neymar, que já não aparece nos gramados e nas colunas dos esportes há algum tempo, desde o episódio Jamila aí, ele tem sumido dos holofotes esportivos e estampado cada vez mais as páginas vinculadas às tretas que a gente tem na internet. E o Real Madrid contra o Barcelona, um clássico que pode decidir a liga. Muito bem, vai ter campeonato espanhol nesse final de semana e clássico aí entre Barcelona e Real Madrid. Barcelona que lidera o campeonato, seguido pelo time madrilenho, confronto direto aí, jogo de seis pontos, por assim dizer. Você que acompanha o futebol, com fonte da agência France Press, fique ligado que vai ter clássico nesse final de semana. E o diretor Roman Polanski desiste de ir ao César, ou César, premiação do cinema francês, após planos de protesto. O diretor é acusado de estupro. O oficial e o espião, o último filme de Polanski, tem 12 indicações na premiação. Muito bem, informação aí do portal G1, mais uma figurona de Hollywood que encara possíveis situações e acusações de assédio e cancelou o seu comparecimento a uma importante premiação do cinema. E para encerrar essa sexta-feira, Beto... Osborne não sabe como chegou aos 71 anos e lamenta mortes de Bon Scott e John Bohan. Não era melhor que eles dizerem. Muito bem, o velho Ozzy, aos 71 anos de idade, para quem aprecia o rock'n'roll sabe de quem eu estou falando. Informação da revista Rolling Stone, deu entrevista essa semana dizendo que não sabe como chegou vivo aos seus 71 anos de idade, alegando que teve sorte ele que está lançando um disco novo esse ano. Inclusive, disse que esse disco salvou a vida dele. Foi o primeiro disco que ele gravou completamente sóbrio. Aos 71 anos de idade tem que terminar. Sempre tem uma primeira vez. Sempre tem uma primeira vez. Nem que seja aos 71, o Ozzy conseguiu gravar o disco sóbrio. Ele que está aí na tela, você vê, irreverente Ozzy Osbourne. E lamenta muito as mortes do vocalista do Icid Cibon Scott, que era seu amigo, e também do baterista John Bohan, do Led Zeppelin. Sinceramente, eu também lamento muito a morte do John Bohan, do Led Zeppelin, lá nos anos 80, porque, na minha opinião, acabou com a melhor banda de rock do universo, por assim dizer. Meu caro telespectador, nosso querido que nos acompanha todas as manhãs, Estamos encerrando a transmissão dessa semana do Conecta News. E retornamos na próxima segunda, com todas as informações que, de praxe, você já vai sabendo aí, economia, política, esporte, região, Estado, Brasil e mundo. O Conecta News, a sua central de notícias de todas as manhãs a seguir. O Bloco Acontece. Um bom final de semana a todos vocês e até semana que vem. Hoje, sexta-feira, 28 de fevereiro de 2020, dia da ressaca. A previsão do tempo vai ter dia de sol, com poucas nuvens. A temperatura agora aqui nos estúdios é de 20 graus, chegando ao máximo a 25 graus. Conecta mais, UFTV. Conecta News volta na segunda-feira, a partir das 7h30 da manhã. A todos vocês, um bom final de semana, uma boa sexta-feira e até segunda. Muito bem, amigos da Conecta Mais, UFTV. Nós nos encontramos aqui no município de Cotiporã para fazer um convite muito especial. Estou aqui com a Patrícia, que ainda está em clima de carnaval, que vai nos fazer esse convite e que é um convite muito especial às Cotiporãenses. Ouçam bem o que ela vai convidar. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde a todos que nos acompanham. Realmente, esse convite é direcionado somente às Cotiporãenses, porque é para convidá-las para o 31º Encontro da Mulher Cotiporãense, que vai acontecer aqui no município no dia 7 de março, a partir das 14h, no Clube Juvenil, aqui no centro da cidade. Vai ter programação a partir das 14h, com uma recepção, reflexão. Depois nós teremos uma peça de teatro, que é uma comédia, vai ser conduzida pelo Grupo Arte Manhas. E também, para fechar essa tarde, um coquetel para todas as mulheres. E ainda faremos uma comemoração em alusão ao Dia Regional do Suco de Uva, que foi instituído por lei aqui no município de Cotiporã. É uma tarde para se divertir, para vir conversar, para se encontrar com outras mulheres que não se veem a tempo. E para participar dessa programação, que toda a administração municipal, através da Secretaria de Turismo e Cultura, Saúde e Assistência Social e Educação, pensaram com muito carinho para esse dia especial em comemoração à mulher cotiporanense. Já são vários anos que acontecem, a segunda, a terceira edição. Quantas edições já foram feitas nesse encontro? Sim, ele é muito tradicional. Esse ano nós estamos indo para a 31ª edição. Então, fazem 31 anos que o encontro é realizado no município. E cada ano vai se pensando coisas novas, aperfeiçoando, para que seja uma programação diferente para as mulheres. É no mesmo lugar? Sim, em outros anos anteriores, já acontecia nas comunidades, acontecia no Salão Paroquial. E a partir de alguns anos, a gente usa a estrutura do Clube Juvenil, que tem todo o suporte, a infraestrutura necessária para o evento. É sem ingresso? Sem custo nenhum. E ainda, muito importante, isso que você falou, Renato, vai haver transporte para todas as mulheres do interior do município. Então, as mulheres do interior da zona rural podem aguardar pelo transporte na capela ou na igreja, ali junto ao salão de sua comunidade, que o transporte vai levar para o encontro e depois levar de volta para casa. Vamos repetir a data? Dia 7 de março, a partir das 14h, no Clube Juvenil. Muito bem, nós vos agradecemos. Parabéns-nos por essa iniciativa, por esse trabalho fantástico, esse encontro das mulheres aqui de Cotiporã. Mais uma vez, o nosso muito obrigado. Nós que agradecemos e estamos de portas abertas para recebê-los sempre. Muito bem, essa matéria foi para o quadro Acontece, aqui da Conecta Mais Web TV. Acontece, aqui da Conecta Mais. Acontece, aqui da Conecta Mais.